Boa noite, boa noite, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje uma live de casta altíssima, hoje assuntos muito importantes e de altíssima relevância serão debatidos, casta muito alta hoje. Hoje nós debateremos assuntos referentes a um programa que foi gravado pelo Mário Umetsu, do Sugestão Católica, sobre o assunto demonologia. De um lado temos o Recortes, que é católico, tradicional, estudioso há muitos anos. E do lado temos o Mário, que é hipnólogo, terapeuta e foi um discípulo, vamos dizer assim, vou até perguntar para ele mais detalhes, mas ele foi um aprendiz do padre Quevedo. Dito isso, hoje vocês terão um debate de casta altíssima, na qual nós poderemos tirar as nossas conclusões aqui. As regras do debate são, prestem atenção para depois não dizer que houve marmelada. As regras do debate são, haverá tempo determinado para responder. Terá direito a réplica, tréplica e tréplica da tréplica. E aí fechou. E aí passamos para os outros. Leremos comentários aqui também, que já foram pré-selecionados com relação ao debate dos dois. E, com relação a tudo isso, esperamos tirar boas reflexões, boas conclusões sobre o assunto. Quero desejar uma boa noite a todos os ouvintes. Quero dizer para vocês, muito obrigado por estarem aqui. Um domingo, um final de sábado e um domingo maravilhoso para todos vocês. Uma boa noite a todos. Vamos trazer, então, os dois participantes do debate para falarem um pouco sobre como começou esse debate, a ideia desse debate e como fazer uma breve apresentação para os ouvintes. O primeiro que eu queria pedir, você tem cinco minutos, Mário? Por favor, fale como começou a ideia do debate. E, por favor, primeiro, antes de tudo, se apresente para quem, de repente, não te conheça e caiu aqui de paraquedas. Você tem cinco minutos, você não precisa usar os cinco minutos, mas se você quiser, você tem direito a cinco minutos. Valendo. Pode falar, Mário. Cinco minutos é bastante, Hernani. Mas vamos lá. Bom, eu sou Mário Metz, policial civil aqui do estado de São Paulo, hipnólogo também. E psicoterapeuta. A minha trajetória junto ao Padre Quevedo, pessoalmente, foi curtíssima, quase nula. A gente se viu algumas vezes, sim. E eu trabalhei no Instituto Padre Quevedo depois que o mesmo se recolheu em um asilo de jesuítas em Belo Horizonte, onde eu visitei ali algumas vezes. Eu participei ativamente. Na verdade, eu idealizei a digitalização quase que total. Não deu tempo de fazer total, mas a maioria das coisas que estão na internet do Padre Quevedo fui eu que fiz. Sob os auspícios da professora Márcia Cobeiro, que foi secretária do Padre Quevedo e é a diretora e fundadora do Instituto. Certo? Me interesso muito pelo tema da demonologia. Apesar de eu ter muitas, muitas críticas a isso como disciplina, porque a demonologia não tem quase base nenhuma em absolutamente nada. Talvez vocês se assustem com essas afirmações, mas conforme for permitido, se houver tempo e houver ocasião, eu vou demonstrar isso. Que não devia ser novidade para ninguém. Certo? E eu que pedi esse debate aqui para o Recortes, eu agradeço muito, muito, muito por esse cara ter aceito. Eu fico muito feliz por isso, porque com o nosso... Estou vendo o que você me colocou na tela? Com o nosso debate... Perdão, com o nosso podcast, Hernani, que eu fiquei também muito feliz de ter acontecido, se vocês correrem ali nos comentários, vai ter o quê? Metade, um pouco mais do que a metade da galera aclamando, dizendo que foram os melhores podcasts, que é muito interessante, fazendo algum elogio particular, até exagerado, que eu não mereço mesmo, a mim, por um ponto ou outro. E tem uma galera dizendo que é só bater o olho em mim que vai perceber que eu sou satanista, que eu quero destruir a igreja, ou que eu sou burro, que eu sou modernista, etc. E entre essas pessoas tinha alguém, algo distintivo. Porque, apesar de falar algumas coisas que eu não posso concordar de jeito nenhum, na verdade eu não posso concordar com absolutamente nada, nada, nada do que ele falou, falou com um certo respeito. E esse cara era o Recortes. Eu chamei todo mundo pro debate, vem quem quiser, e o Recortes foi o único a ter aceitado. E por isso eu fico alegre, porque faz 10 anos que eu chamo a galera pra debate. As acusações até que muito graves que o Recortes me fez, eu tô acostumado a receber, recebo há uma década, isso aí, normal, pra mim não chateia nem nada. Mas como ele falou que eu sou um católico, como foi o termo que ele usou? Que eu sou totalmente apartado do catolicismo. Não é nem parcialmente, não é um pouco, né, mais ou menos, é totalmente. Ou seja, pra ele eu não sou católico de jeito nenhum. Ou então eu sou burro, ou eu sou mentiroso. Se ele puder me refutar aqui e colocar os pontos dele, eu vou adorar pedir desculpa pra todo mundo, e talvez até feche o meu canal. Se não, fica a critério dele aí retirar ou abalizar a opinião. Recortes, com você, meu amigo. Bom, Recortes, você tem 5 minutos pra dizer sobre a sua visão de como começou o debate. Primeiro, por favor, se apresente para os ouvintes. 5 minutos, você não precisa usar os 5 minutos, mas você tem um limite de 5 minutos. Pode falar, Recortes, tá valendo. Boa noite, boa noite, Metsu, boa noite, Hernani, boa noite, ouvintes. Bom, eu sou um pai de família, simplesmente, programador e simplesmente um católico, só isso. Eu me, digamos assim, eu gosto do assunto, gostar não, eu tive porquês me meter a estudar demonologia, mas cheguei nos livros do Padre Amorfe, depois, enfim, conhecendo a tradição, eu vi que existiam problemas sérios, não só no Padre Gabriel Amorfe, mas eu vou tocar nisso daí ainda, se der certo, nesse podcast. Nossa, tristeza. Mas não pelos mesmos motivos que o Metsu, não pelos mesmos motivos que o Mário. Outras coisas piores ainda, eu diria. Mas, enfim, e eu tive, eu não posso negar isso, eu cheguei a falar lá no Code Hack umas vezes, algumas experiências, mas daí é coisa, como é que diz, é... O que que foi isso? O barulho foi esse? Qual? Não, não deu um barulho aí? Bom, deixa eu, bobagem. Não, não ouviu. Satã tá presente já, hein? É. Mas, enfim, nada mais do que isso, nada mais do que isso, só um católico. E, poxa, vendo o que o Metsu falou, e querendo também colaborar, porque eu gosto muito do Hernani, gosto muito dos ouvintes, e eu digo, pô, tem coisas aqui que devem ser consideradas. E eu coloquei lá, e eu coloquei lá. E são coisas que um dia eu espero também passar para os meus filhos, né? Quanto tempo eu tenho ainda, Hernani, só para eu calcular rápido? Tem mais três minutos, se quiser falar. Foi, quando eu era criança eu tive uma experiência, meu irmão pegou um livro na biblioteca do Sesc, que me fez ter muito medo, tinha uma imagem de uma menina flutuando, sabe? Coisa assim. E ali eu comecei a ter algumas experiências que me fizeram ter medo, e depois ver que havia um, que muitas das coisas, mesmo criança, né? Eu vi aqui, que eram bobagens, né? É muito fácil também se impressionar, mas tem coisas que realmente acontecem. Inclusive, eu tenho uma surpresa para o Metsu. Eu tenho uma surpresa aqui. No final da live eu vou falar para ele sobre... Eu conheci um aluno teu que se tornou padre. E que, digamos assim, me deu um norte também para chegar aqui, tá? Muito bem. É, mas é isso aí, podemos prosseguir. Aluno de piano ou de hipnose? De hipnose. Tá, perfeito. Bom, apresentados os participantes, podemos ir para a questão em si. Então, eu vou ler a pauta do debate. Introdução. O presente debate foi pedido por Mário Metsu por se sentir acusado pelo Recortes da Horde, que não é católico. O Mário achou que o Recortes era como outros ouvintes que o chamaram de demônio e coisas ofensivas, e Recortes aceitou o debate e hoje estamos aqui, conforme vocês falaram. Nesse primeiro momento, cada um dos debatedores tem 10 minutos para fazer uma explanação sobre o assunto e dar uma introdução ao pensamento que guiará neste debate. Para um ouvinte que caiu de paraqués, que não está entendendo nada, basicamente, o que o Mário diz é que não devemos temer e podemos, inclusive, e você vai falar mais sobre isso, mas eu só estou dando uma explanação básica aqui. Podemos enfrentar o capeta porque essas coisas são mentais, não são físicas, não são reais. A visão do Recortes é de que não devemos mexer porque o capeta está solto aí. É lógico, eu fiz uma versão agora aqui bem chucra da explicação, vocês vão explicar muito melhor. Então, a primeira pergunta aqui a ser feita... Não, calma, a introdução, Hernani. Ah, você quer que eu explique as regras, tá certo. Então, cada um tem 10 minutos para fazer a exploração da introdução ao pensamento que guiará neste debate. Ok, então antes das perguntas, vocês querem 10 minutos cada um para dizer a visão que tem sobre esse assunto, correto? É isso? Positivo? Isso aí. Pois não. Mário, quer começar? Vamos lá? 10 minutos para você falar a sua visão. Perfeito. Valeu. Obrigado. Valeu. Honestamente, eu não teria muita, muita coisa a dizer que seja novidade. Basicamente, tudo que eu tinha para dizer já foi apresentado já no nosso outro podcast. Eu tenho muito mais interesse em saber por quais motivos, por quais razões o Recortes chegou a essa conclusão. Não por minha defesa, mas porque eu tenho um levante aqui, eu tenho uma causa a ser defendida. Que é a descapetização do que deve ser descapetizado. O tipo de acusação que ele tem a respeito do meu trabalho, que deve ser séria, deve ser grave. Eu espero mesmo que seja. E eu espero que a verdade prevaleça, que eu não saia humilhado, que nem ele saia humilhado. Inclusive, eu não estou tendo acesso aqui, direto ao que a galera está comentando. Mas o que eu peço é que, apesar do tema ser polêmico e ser margem para piada e uma série de coisas, muitas vidas, e eu sei como poucas pessoas, muitas vidas estão envolvidas, penduradas, nesse tipo de problema. Que é muito exagerado, principalmente pelo Brasil ser um país espírita, ser um país supersticioso, ser um país macumbeiro. E pela influência dos exorcistas, estar acontecendo de maneira tão marcante aqui. Os exorcistas estão deixando muita gente doente. Eles são, eu digo eles, os mainstream. Porque quem é exorcista bom, segue o ritual e combate o demônio da maneira correta, eu não tenho nada a objetar. Nada, nada. Isso parece que vai ser novidade para muita gente. Porque lendo os comentários do nosso podcast passado, a galera falava que eu não acreditava em capeta, ou que eu não acreditava em possessão, ou... E eu não falei nada disso. Justamente eu falei o contrário. Agora, existem muitas ferramentas que têm que ser usadas, e a igreja determina que são, que têm que ser usadas de fato, e que muitos exorcistas não usam. Os que usam, ó, tô na miúda, eles sabem que esse problema é muito polêmico, e pode gerar muita celeuma. Agora, se a gente for considerar exorcistas que consideram abuso sexual como causa para a possessão diabólica, se for considerar exorcistas que dizem que o padre exorcista deve provocar o demônio na pessoa, porque não tem como falar diretamente com o demônio, numa possessão, numa verdadeira ou suposta possessão. Ele vai falar com a pessoa. Se o demônio tá reagindo à palavra do padre, quem tá reagindo é a pessoa. Ele não tá vendo o demônio, ele tá vendo a pessoa. Ainda que seja o demônio na pessoa. Se vocês forem ler o terrível, nojento, pavoroso e abjeto livro mais recente da Associação Internacional dos Exorcistas, vocês verão que, por exemplo, entre algumas... Algumas... Como que eu posso dizer? Instruções pra descobrir se o demônio é real ou não, está o do exorcista encontrar um jeito de causar dor na pessoa. Se perceber que ela tá aflita, causa mais e causa mais e causa mais pra ter certeza se é demônio. Aonde que a igreja permite isso? Tudo o que a igreja proíbe... Pô, na verdade, não pode ser tão superlativo. Assim. Muito do que a igreja proíbe, ou o mais fundamental do que a igreja proíbe e exige, na prática dos exorcistas modernos, está faltando. E é por isso que eles gostam de falso carisma, eles gostam de falsa aparição, eles vão dizer que tatuagem causa possessão, vão dizer que covid causa possessão, vão dizer que ouvir música de trás pra frente causa possessão, cantar uma música que você não conhece a tradução, ou que a língua da música não existe, causa possessão. Você vai ter o nosso saudoso Padre Amorfo dizendo que abuso sexual causa possessão, e eu vou demonstrar pra vocês aqui, até mostrei pros reportes. Vocês vão ter vídeos de exorcistas na internet, por mais que a igreja diga, não dialogue com o demônio, não dialogue com o possesso. Você nem sabe se é demônio, você nem pode comprovar se é demônio, não tem como saber. Mas você compra esse livro chechelento da Associação Internacional de Exorcistas, e tem lá regras claríssimas pra você descobrir se pode, se é demônio ou não. Inclusive expor a pessoa ao público e ficar provocando. O livro manda você fazer isso. Então é abjeto, é nojento, é uma porcaria, e quem quer manter-se próximo da fé, tem que se apartar totalmente desse tipo de exorcista, ou do que eles dizem. Mário, você considera que pode ser que eles tenham feito algum exorcismo real? Pode? Pode. Agora, o que eles falam em matéria de teologia é uma desgraça, o que eles afirmam em matéria de demonologia é pior ainda, porque a demonologia na prática é algo tão incipiente que praticamente não existe. Porque na revelação não existe nada, nada, nada de muito imponente, de muito obrigativo, por assim dizer, em matéria de possessão. Não dá pra saber se a possessão ali é real ou não é. Agora, todo exorcista deve obedecer a igreja no critério científico, no critério médico, no critério teológico, e você vê eles cagando, 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 cagando. Eles só aparecem pra falar merda. Inclusive, um livro que o Recortes me recomendou, que eu pedi pra ele, que era a presença de satanásia no mundo moderno. Li esse livro todo, achei muito interessante, e tá justificado por que o Recortes fala tanta bobagem de demonologia como ele gosta de falar, que foi o que ele me escreveu. E se a gente tiver tempo, eu pretendo demonstrar isso aqui de alguma forma. Não tenho muito mais a dizer, não é em minha defesa, é em defesa da causa. Em tudo que eu tiver errado, eu vou ter o maior prazer de pedir desculpa aqui, em qualquer lugar que seja. E se o Recortes puder fundamentar a opinião dele, apesar de que ela talvez não seja tão feliz pra mim assim, se é que ele está certo, eu vou ter a obediência a Deus direta e pedir desculpa e falar, cara, valeu, vou reestudar tudo isso aqui, um abraço e valeu por tudo isso. Mas nada a dizer, pode chutar a bola aí. Bom, então essa é a visão dele. Ô Mário, só pra aproveitar, só pra não falar que você não comentou do assunto, mas eu não sei se vai dar tempo, peraí, porque sobrou um tempinho aqui. Um ouvinte pediu, sobrou cinco minutos. Eu não sei se o Recortes discorda disso. Recortes, você é contra o Mário Splanak, o Gabriel está perguntando então que, de acordo com o que ele disse, se ele acredita que a manifestação demoníaca é autossugestão. Recortes, você aceita, nas leis, nas regras do debate, ele aproveitar os cinco minutos dele, se ele quiser também responder essa pergunta ou não? Sim, tranquilo. Mário, você gostaria de responder a pergunta? Porque ele disse que a partir do que você está falando, ele chegou à conclusão que a manifestação demoníaca é autossugestão. Você gostaria de responder isso, Mário? Gostaria. Então vai, tá valendo, você tem mais cinco minutos. Olha, eu não sei se ele chegou a essa conclusão com base no que eu falei agora, mas se foi, trocou tudo, porque eu nem entrei em matéria de sugestão aqui. Talvez ele tenha visto em outro lugar e tenha deduzido, menos pior. Mas olha, autossugestão é autossugestão. Dá pra você causar muitos fenômenos esquisitos, esquisitíssimos por sugestão? Sim. Que vão parecer poção diabólica? Sim. A pessoa vai acordar daquele transe e não vai lembrar de nada? Sim. A pessoa vai mudar de voz? Sim. A pessoa vai se inchar e fazer caretas e blasfemar e cuspir na cruz? Sim. 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 Por sugestão induzida, embora seja um tanto quanto mais difícil, mas por autossugestão é mais fácil ainda. Mais fácil ainda fazer a pessoa blasfemar. E isso pode acontecer até por doença. Síndrome de Turet provoca essa coprolalia, que é o nome técnico, facilmente. Agora, ou é manifestação demoníaca ou é autossugestão. Eu não tô falando que tudo que acontece no mundo tenha que ser autossugestão. Pode ser autossugestão, pode ser doença, pode ser os dois e pode ser demônio. Pode ser talvez um mix dos três. Não sou ninguém pra dizer nem que sim, nem que não. Acredito nessa manifestação? Sim. Agora, se vocês forem considerar 932, o parágrafo do Catecismo, o artigo, não vou me recordar agora, mas lá ele fala que o demônio age na nossa imaginação, no nosso espírito e indiretamente na matéria. O Catecismo da Igreja Católica... Parece que ninguém leu isso. O Catecismo da Igreja Católica diz que o demônio age na matéria, nas coisas físicas, indiretamente. Bom, tá encerrado. Recortes, 10 minutos pra você falar a sua visão geral sobre o assunto, por favor. Valendo. Ok. Então vamos lá. Tão me ouvindo, né? Uhum. Tá. Então vamos lá. Primeiro quero começar com uma citação. A par do firmamento, Deus criou do nada seres de natureza espiritual, os inúmeros anjos, cujo ministério era servir-lhe e assistir diante do seu trono. Conferiu-lhes depois o admirável dom de sua graça e poder. Se na Bíblia está escrito que o demônio não persistiu na verdade, não padece dúvida que ele e outros anjos rebeldes haviam também recebido a graça, desde o início, desde o primeiro instante de sua existência. Bom, no entanto, Deus preferiu não revelar-nos como se deu tal apostasia dos anjos, e sobre isso os teólogos formularam teses das quais apresento esta, ensinada por um padre da fraternidade sacerdotal São Pio X, em um curso sobre os anjos, seguindo o tratado dos anjos de Santo Tomás de Aquino. Deus criou os anjos, e segundo sua natureza, uma hierarquia onde havia um anjo mais perfeito em conhecimento, que a igreja chama Lúcifer, por conta do... agora fugiu o rei da Pérsia, se eu bem... bom, desculpa, Pérsia, perdão. Mas vamos lá, a estrela da manhã, quer dizer, aquele, digamos, sol mais belo e mais perfeito para as ideias mais perfeitas, digamos assim, né? Vem, então, o momento de prova dos anjos, que dotados de poder deliberativo, tiveram de escolher. Deus teria mostrado o homem, e os anjos adorariam este. Para os anjos, que têm conhecimento maravilhoso, né, um conhecimento... eles entendem melhor as coisas do que a gente, tal criação pareceu estranha. Uma criatura intelectual que aprende com os sentidos animais. Coisa estranha isso aqui. Um animal racional, né, e eis que teriam eles, os anjos, de adorá-lo. Então, este anjo mais perfeito, o que a gente pode chamar, o que se chama Lúcifer na tradição, aquela luz maravilhosa que estava no topo para iluminar a inteligência dos outros, se apaga e diz, não servirei. Não, isto aí não. Não, não, não. O pecado deste anjo mais perfeito foi de relativismo e soberba. Deus não revelou que o homem, a ser adorado, era a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas uma luz entre os anjos se levanta, e um deles grita, por assim dizer, quem como Deus este anjo chamamos por estas palavras, Micael. É neste contexto que aquele anjo tão perfeito e aqueles que creram com ele e professaram o não servirei são lançados ao inferno. O homem, então, foi pedra de tropeço para Lúcifer, para Satanás, no inferno, e este viria atormentá-lo. Adão e Eva, criados, receberam a visita da serpente, o próprio caído. E foram tentados. Então, deliberaram e tomaram para si o conhecimento do bem e do mal. Isso é se fazer como Deus. Não é que eles viraram deuses. Não, eles fizeram como se fosse Deus. Serão como deuses. Porque tomaram o conhecimento do bem e do mal. Eu sei o que é bem e mal. Esse foi o pecado de Adão e Eva. Algumas pessoas dizem que o pecado de Adão e Eva foi sexo. Mas eles eram marido e mulher. Isso daí é uma besteira, então. Vamos lá. Escolheram seguir o conselho do caído, a sabedoria do próprio Deus, e perderam os dons que Deus havia lhes dado. Na morte, agora, deveriam habitar os infernos até o dia que nosso Senhor viesse para tirar aqueles que crescem nas suas promessas das garras do demônio. Porque pela fé participa o homem da vida de Deus e põe ele em prática a virtude que não é sua. Põe o homem em prática uma virtude que não é sua, mas mais alta que suas forças, da qual participa da vida divina pela fé, a esperança e a caridade. Desde então, trataram os anjos maus, ou espíritos maus, ou demônios, ou diabos, de procurar que o homem caísse em pecado e degenerasse sua natureza, sabendo eles que a graça pressupõe a natureza, como, aclarar-nos-á mais tarde, o doutor angélico Santo Tomás de Aquino. E é por isso que Deus, muitas vezes, permite a possessão diabólica, pois, pelo pecado, os homens se apartaram dele, dele, Deus, e escolheram o demônio. Portanto, o homem pecador, na medida em que se degenera, torna-se mais e mais presa do demônio, e não apenas um viciado doente mental. Não, mais e mais enfiado em qualquer dos pecados capitais, o homem se aparta da graça de Deus. Exemplo disso nos dá São João Evangelista, ao dizer sobre Judas, que comete sacrilégio na Santa Ceia, na Quinta-feira Santa. Diz assim São João, Satanás entrou nele, Jesus disse-lhe então, O que queres fazer, faze-o depressa. São João 13, versículo 27, caso alguém queira ver. Logo, afirmar, como fazem os racionalistas, que o demônio não possui tal ou qual poder de tentação, obsessão, ou o que alguns chamam também de infestação, bem como de possessão, é tão grave que a igreja alerta a grande temeridade em que se afirme tais coisas, pois está o católico próximo da apostasia. No manual de teologia dogmática, escrito pelo padre Jesus Bujanga, Bujanga, perdão, Bujandá. S.J. Congregação, Sagrado Coração de Jesus, me fugiu agora. Nunca fui bom com essas siglas. S.J. Jesuíta. É Jesuíta, é verdade. Ah, sim, sim. Professor da Faculdade de Teologia de Granada, livro de 1958, página 239, para quem quiser ver lá, lemos o seguinte, muitos racionalistas pretendem reduzir a possessão diabólica de que fala a escritura a casos patológicos de mania, loucura, histeria ou epilepsia. Jesus, tratando esses doentes endemoniados, dizem, não acreditava que estivessem em possessos, limitava-se a proceder de harmonia com as convicções do povo. E isso é totalmente falso. Então, essa daqui é a minha base. Essa é a base que eu trago como introdução e a gente pode ir adiante. Imagino que já estourou o meu tempo. Não, recorde, tem mais dois minutos, tem mensagens específicas para você. Como eu li uma para o Mário, eu vou dar o direito de você responder, mas você tem dois, dois minutos. O Peçanha do CV falou para você que é rimê, porque é uma história sua aí. O Leandro Caraça perguntou por que você não mostra o rosto e o Lucili perguntou, na sua opinião, doença terminal sugestiona mais ou menos possessão. Essa é a pergunta do Lucili para você, só que você tem dois minutos para responder as duas perguntas. Um perguntou por que você não mostra o rosto. Calma, qual é a primeira pergunta? Calma, uma de cada vez. Um perguntou por que você não mostra o rosto, o Leandro perguntou para você por que você não mostra o rosto, e o Lucili perguntou. Tá, a primeira, então, eu respondo. Calma, calma. Tá, a primeira é porque eu tenho receio, eu tenho família e, enfim, ex-mulher complicada e também treta com políticos. Basicamente isso. Segunda. O Leandro perguntou para você se, na sua opinião, doença terminal sugestiona mais ou menos possessão. Ou seja, ele quer dizer se a doença terminal pode fazer um cara pensar que está sendo possuído. Ah, só se for um caso, sei lá, se o cara estiver doente mental, para ele pensar isso. Mas meu pai, nos últimos dias dele, tinha uma grande... grandes problemas, né? Porque ele estava com grande dor e tudo mais e não estavam dando semédios. Meu pai estava com câncer em fase terminal. E, cara, se tu não dá remédio para o doente, ele pode ficar muito nervoso, ele pode ter diversos tipos de problemas. Então, poder acontecer de coisa, eu não duvido nada. Não duvido nada. Mas meu pai recebeu a extrema unção. Foi um padre até da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, que foi lá, graças a Deus. Meu pai se confessou e recebeu a extrema unção depois de, sei lá, 60 anos. Mas é isso. Bom, dito isso, já fizemos a apresentação aqui. A audiência está bombando, está absurda. Tem 290 pessoas assistindo a gente. Muitos comentários legais, construtivos. Muitas pessoas interessadas. As pessoas estão muito interessadas no debate. E eu quero dar uma boa noite a todos que estão aqui. Bom, cada debatedor... Então, agora vamos para as perguntas abertas. Então, serão lidos alguns comentários... Calma aí. Serão lidos alguns comentários no recorte, ele poderá explicá-los. Sendo que Mário poderá responder e o recorte poderá replicar. E Mário terá direito à tréplica. O tempo de resposta será de 5 a 7 minutos. Então, agora eu vou ler os comentários que vocês fizeram na postagem em questão para vocês explicarem a visão de vocês. De acordo? Beleza. Perfeito. Os comentários estão aqui, o recorte. Então, eu vou ler primeiro o comentário para o Mário responder. Mário, você tem 7 minutos para responder. Ah, não. Primeiro comentário... Desculpa. Primeiro comentário do recorte. O recorte disse assim. Recorte, nos dois primeiros comentários, você fala... Ah, não. Isso aqui é a pergunta. Oh, meu Deus do céu. Volta lá. Você falou assim. Hernani, são os três inimigos do homem. Ele mesmo, o mundo que jaz do maligno. Então, vai prestando atenção aí, Mário, que você vai ter que responder isso aqui. São três inimigos do homem. Ele mesmo, o mundo que jaz do maligno e o diabo, que é o próprio maligno. Não posso jogar no diabo a culpa sobre um vício que eu mesmo desenvolvi. Por exemplo, a bebida. Nesse exemplo, o problema é a natureza decaída e a tendência a esse deleite. Quando o cristão está se domando, ou mesmo já tem algumas partes mais domadas, é o mundo que vem e nos faz recuar. E, por último, o diabo. Eu acredito que o segundo comentário, ele é muito extenso, eu vou deixar para ler depois. Sobre essa visão, o Recortes, por favor, você tem sete minutos para falar sobre essa visão sua. Então, você quer dizer que não devemos culpar o diabo primeiro, mas que o diabo entra na equação. Por favor, explica esse raciocínio seu em sete minutos. Por favor. Está valendo. Tá, mas eu já respondo a pergunta ou eu respondo o comentário? Ou explico o comentário? Explico o comentário e falo um pouco mais. Tá. Então, vamos lá. A igreja diz o seguinte. Há três vias. São três conversões. O que acontece? A primeira delas é a via purgativa, na qual o recém-catecúmeno, o recém-converso, ele começa a sua caminhada. E, nesse caminho, ele vai ter as dificuldades naturais dele. Para alguns pode ser, sei lá, preguiça, para alguns pode ser, bom, vícios, assim, né? Coisas mais... Dependendo também da idade da pessoa, né? Por isso que o correto é a criança aprender desde pequena. Mas, nisso, ele vai ter a purgação dos pecados dele ali e vai mudar. Então, ele vai ser tentado, ele vai ser provado por Deus. E, passando por isso, diz a igreja que se vai para a via purgativa para a via... Ai, carambola. Fugiu. Perdão. Mas, é uma via onde... Já vem, desculpa. Eu fico nervoso. Eu não estava muito preparado para isso. Mas, é onde o mundo vai ser o pior dos inimigos dele. Porque ele já se superou. Ele já superou a maior parte das dificuldades. E vai ser o mundo, ou seja, ao redor, que vai tentá-lo. Quer dizer, vai tentar fazer com que ele caia. Por exemplo, o que que fez um... São Pacônio, um São Bento, enfim, todos esses caras, eles foram para o deserto. O que que fez Santo Inácio de Loyola? Ele se aparta do exército, ele era um guerreiro, e ele vai ter uma vida de conversão, uma vida quase monástica. e até que ele consegue superar a... No caso... Deixa eu ver... Os escrúpulos dele. E o mundo é que vai pegar mais ele. Mas, ali, ele já tinha se vencido. Então, ele vai começar com os estudos e tudo mais. Ele tem muitas dificuldades, como exemplo. E a terceira via, a via unitiva, ou melhor, via dos perfeitos, acho que é o mais correto para dizer, que são aquelas almas que estão em um nível mais perfeito de união com Deus. E a gente, poxa, está aí Santa Tereza de Ávila, São Francisco de Sales. Todos esses caras tiveram uma vida devota muito grande, né? Muito grande, não, desculpa. Muito perfeito. Grande exemplo, no caso. Foram altercristos mesmo. Próprio São Francisco. Mas, aí, entra o que é chamado de noite dos sentidos, ou noite escura da alma, também pelo São João... Da Cruz. Isso. Santa Tereza de Ávila vai falar disso, dessas três vias, de outra forma, nas moradas do castelo. Cada santo fala de uma forma. É muito legal, na Filoteia, no terceiro... Não, no segundo, no terceiro capítulo, que São Francisco de Sales, ele fala sobre isso, né? Que são várias formas de ver para que Deus permite também... Porque muitas almas vão acabar tendo contato com aquilo ali e viver aquilo. É basicamente isso. Então, o demônio, ele vai atuar muito mais nessa terceira parte. Como aconteceu com o Santo Cura de Áries. Não sei qual é a visão do Metsu, por exemplo, sobre o Santo Cura de Áries, mas... Não era o demônio. O que a gente sabe e que foi averiguado é que... É... Ele... Tinha... O demônio ia lá e encheu a paciência dele. São Pio de Pedreotino é a mesma coisa. Mas... Olha só. Olha só. Por favor, levem isso em consideração. Uma coisa é um santo. É um cara que tem uma vida religiosa. Outra coisa é um leigo. Outra coisa é um leigo. Tem que ter isso daí em mente. Quer dizer, o cara se diz... Ah, não. Puxa, eu estou sendo atacado todo o tempo pelo diabo. Pô, desculpa, cara. Desculpa. Eu posso estar sendo um babaca contigo. Mas, pô, será mesmo que é o diabo que está te tentando? Ou ainda são as tuas... As tuas quedas? Quer dizer, tu não passou ainda por uma certa via. Tu ainda está na via purgativa? Na via dos imperfeitos? Tu está na luta? Então, é errado o cara dizer uma coisa dessa? Ainda mais quando a gente fala de determinados tipos de... de aparições e coisas e tal. Mas, basicamente isso. Encerrou? Encerrei. Ó, só quero deixar registrado, eu sempre faço isso nos debates aqui, eu só quero deixar registrado que na opinião dos ouvintes, eles estão dizendo que você, recortes, saiu muito, sai muito do assunto e não está sendo objetivo nas perguntas. É a opinião dos ouvintes. Estou só repassando. Eu faço isso para deixar o debate justo para que vocês tenham feedback das pessoas que estão escutando. Agora, Mário, sua réplica à resposta do recortes, por favor. Se quiser que eu leia o comentário de novo, me avisa. Não precisa. Pode falar. Ó, a respeito desse comentário que ele deixou no YouTube, eu não teria muito a dizer porque ele está perfeito, perfeitamente colocado e eu acho, pelo que eu me lembro, posso estar errado, é o único comentário dele que eu li e falei, pô, esse cara está certo. O resto não. Mas, considerando o que ele falou de princípio, eu não entendi se o que ele leu foi uma homilia de um pai da fraternidade. Mas, independente disso, considerando aquela grande homilia que ele leu, quase 100% do que ele falou agora nesse segundo tempo, é como se ele... Não, é uma crítica, é só uma colocação. É como se ele estivesse debatendo com outra pessoa. Porque eu concordo com praticamente tudo isso. Tá? Não tem problema nenhum. Agora, me chamou a atenção que essa homilia que ele leu, nessa homilia que ele leu, foi dito que infestação, ninguém pode falar que não existe porque se não está partida da igreja. A palavra infestação me deixou muito curioso porque, até onde eu saiba, e eu posso estar sendo ignorante aqui, a palavra infestação não consta oficialmente em nada da igreja. O que consta é do que os exorcistas acreditam com a experiência milenar deles de que seja possível. Dentro do meu tempo, não tem problema nenhum. Recortes, em qual instância oficial a igreja reconhece que é... Deixa eu explicar uma coisa antes da pergunta. Infestação é a posse dos demônios por um objeto. Eles poderiam infestar essa caneta. Eles poderiam infestar essa cadeira. Eu acho que não seria exatamente isso. Eu acho. Mas, já que o padre lá parece que falou que infestação é algo que todo mundo tem obrigação de aceitar, senão não é católico, eu pergunto para o Recortes se, não é obrigação dele também saber, se ele sabe de qual documento oficial, de qual instância a igreja admite a existência da infestação. Para mim, é uma coisa muito esquisita. E não aceito facilmente, a menos que alguém possa defender isso para mim. Bom, primeiro, não é uma humilhia, foi uma compilação do que simplesmente eu peguei do Catecismo e também do que eu li em manuais de teologia dogmática e também teologia cética. Foi só isso. eu prefiro colocar assim porque tu já viu que eu começo a engasgar se eu falo sem um sem um texto, né? Então é só por isso. A segunda parte, desculpa, a respeito da como diz, da infestação, né, cara, isso daí, se eu bem me lembro, foi coisa do Padre Gabriel Amor, foi, eu não sei se foi uma tradução errada, não sei como é que é em outras... Não, não é, eles acreditam nisso mesmo. Isso não faz o menor sentido. Mas... Isso aqui é besteira. Ah, pode falar. É que assim, no Manual de Teologia Assética do Padre Adolf Tanqueray, que foi um doutor em... Tanqueray. Hã? Tanqueray. Isso, Tanqueray. Que foi um doutor em direito canônico, se fala só de obsessão. Por isso que eu falei... É... Deixa eu ver aqui... É... Por isso que eu falei... Se não me engano, eu utilizei a palavra... Puxa vida. E o que dizem, o que chamam de infestação. Acho que eu usei esse termo. Mas é isso. Lembrando que ainda está no tempo seu, Mário. Sim, beleza. Não, eu queria entender isso, eu confesso que eu não entendi. Mas se alguém, se algum ouvinte aí, que deve ter muita gente falando do Amor, talvez nem goste de mim, e isso não tem a menor importância, se alguém me apontar um documento real da igreja, que admita pelo menos a possibilidade de infestação, porque, ó, na Bíblia não existe infestação nenhuma. No documento de Santos Padres, também não. Isso aí é doideira, doideira, loucura total, que eu espero poder ter tempo, a gente não está nesse tempo ainda, de contextualizar onde os exorcistas estão se metendo para fazer especulação. O próprio manual, deixa eu lembrar o nome do livro, Diretrizes para o Ministério do Exorcismo à Luz do Ritual Vigente. Esse é o livro que eu tanto critiquei, vou continuar criticando ao longo dessa live aqui, foi a última grande publicação da Associação Internacional dos Exorcistas, presumo eu que o Recortes deve achar essa associação, assim, uma instância quase que oficial da igreja, ou totalmente oficial, e ela não é. O que tem de heresia ali não cabe no gibi, não é católico, metade do que eles falam ali não é católico, não pode ser. E ali sim, eles vão falar de infestação e qual que é a base para esse tipo de crença ridícula, esdrúxula, que alguns, muitos exorcistas, os populares, eu critico os populares, quem faz esse ministério quietinho, não tem problema nenhum. Qual que é a base que eles apontam para defender que a infestação existe? A experiência de milênios. Qual que é a experiência? Volta 1500 anos atrás, não tinha psicologia, não se conhecia elétrica, não se conhecia doença, não se conhecia nada, tudo era passível de ser possessão. Quanto tempo eu tenho, Dani? Você ainda tem mais três minutos. Cacete, tudo isso. Tá, beleza. Desculpa, dois. Indo direto ao ponto. Beleza, indo direto ao ponto. Eles dizem que aprenderam o que é infestação ou coisa do gênero com a prática. Com a prática de quem? Perguntando para a boca do possesso mesmo, o que é isso aí? Ah, a gente possui objetos, a gente vai acabar com o mundo. O exorcista ouve aquilo lá, ele não tem a menor... Ó, exorcista de modo geral não conhece psiquiatria, esse comentário daqui a pouco eu vou... Esse comentário eu vou comentar do recorte que ele escreveu lá e é besteira, eu vou mostrar que é besteira total. Com todo respeito, perdão da palavra, eu estou falando como se ele fosse meu amigo de muito tempo, tá? Besteira eu não estou dizendo imbecilidade, besteira porque não é verdade. Largo aço. Beleza. Que eles perguntam para o possesso, crendo que é o demônio, já pressupondo que é o demônio, sem critério nenhum para poder saber se é verdade ou não, a igreja não tem critério nenhum, não tem na Bíblia, não tem lugar algum, eles vão aprendendo aquele monte de coisa, inclusive que Macumba pega, que Macumba não pode tocar, que Macumba pode possuir alguém, isso é outra heresia, segundo o próprio Denzing, isso é heresia total, me parece que o recorte se descende, e eles vão tirar daí. Agora, não sei se vou ter tempo, acho que eu não vou ter, vai sobrar para a próxima rodada. Ele falou aí que uma coisa é um santo falar que teve uma experiência demoníaca e outra é um leigo. Cara, se você for considerar que na própria canonização da Santa Gema Galgane, o Papa Pio XII falou que ela era neurótica, que muita coisa dela era doença mental, ela nunca falou isso, o santo se confunde sim. Falou de aparições de demônio, que aparição? Qual foi o ambiente, qual foi o local onde duas pessoas, onde o santo e mais um viram a mesma coisa, onde três ou quatro pessoas viram alguma coisa. Não estou dizendo que não existe, mas eu acho que você vai ter muito problema em arrumar um exemplo desse para me dizer que existe. Se eu tenho alguma coisa a mais a acrescentar, eu corri, eu poderia citar Santa Francisca Romana que diz numa revelação de uma revelação do céu. Dez segundos, né? E falou que o céu é feito de cristal, que ele fica entre o céu que a gente vê e o outro céu intermediário, um monte de besteira. Então os santos se alucinam sim e vê demônio onde não tem e é normal que isso aconteça. A própria igreja reconhece isso. Acabou? Recorte, você tem direito, eu quero avisar os ouvintes que estão mandando aí mensagens, eu vou ler as mensagens de vocês, mas no momento certo, tá? Fica tranquilo que eu estou salvando tudo aqui. Recorte, você tem direito à sua tréplica e depois o Mário tem direito a uma tréplica da tréplica final. Sete minutos, recorte, pode falar. Bom, a respeito da obsessão, só para não ficar perdido aqui o negócio, diremos primeiro da obsessão e depois da possessão. Sua natureza. A obsessão não é, em suma, senão uma série de tentações mais violentas e duradouras que as ordinárias. é extrema quando obra em os sentidos exteriores por meio de apariciones. Interna, quando provoca impresões íntimas. Jara, Jara vez, é somente externa porque o demonio não obra em os sentidos exteriores mas para turbar mais facilmente ao alma. sem embargo, houve os santos que, ainda estando obsesos exteriormente por toda a classe de fantasmas, conversaram e no interior de sua alma conservaram, no caso, no interior de sua alma uma paz inalterável. Então, vamos lá. a obsessão a própria igreja diz que é possível. Tem cardiais que aprovaram isso daqui. Esse daqui é o do Adolf Tanquerri. Eu citei, está na página 1022, caso alguém queira ver. essa daqui é uma tradução do espanhol de 1930. Então, cara, é possível. E o santo cura de ars, quando recebia, digamos assim, essas visitas do diabo para encher a paciência dele lá, não deixar dormir e coisa e tal, ele sabia que vinha, como ele dizia, um peixe grande, um grande pecador para que ele ajudasse. Então, se a igreja disse que o santo cura de ars, ele passou por isso, se a igreja verificou milagres e tudo mais, eu não tenho por que dizer que não. Sim, por exemplo, a gente tem santos que realmente passaram por problemas graves, até mesmo por conta da nutrição. São Pacômio, São Pacômio, deixa eu ver aqui, ou São Palemão, se não me engano, ele até o fim conservou um jejum e, de certa forma, foi esse jejum que o levou até a morte, digamos assim, que debilitou, ajudou a debilitar, mas, daí, eu poderia dizer o seguinte, pode-se dizer que, poxa, o santo, ele fez mal para si mesmo, ora, se era algo que o fazia pecar e que poderia levá-lo a uma situação próxima de pecado, eu ouso trazer o que Nosso Senhor fala a respeito da, aquele que, né, que o seu olho peca, tírio, e muitos santos, eles preferiram ir ao extremo, por amor de Deus, para não pecar, claro, não dá para ir ao extremo que nem aquele, puxa, agora fugiu o nome, até, é muito conhecido, é, tu vai lembrar, Mário, provavelmente, aquele que cortou o próprio bigolim, né, não, esse eu não conheço, é, teve um cara que cortou o próprio bigolim, lá no início, é, aí não, aí a igreja não, não tem como, né, ser a favor disso, né, não, não assim, agora o cara, ele fazer penitência, tudo mais, daí sim, então, esses mais perfeitos, que eu falo, dentro do seu estado, né, porque teve alguns santos que, sim, foram leigos, por exemplo, mas, é, o seu estado ajudava, né, uma coisa, um pai de família, né, um pai de família geralmente não vai ter um monte de êxtase, por quê? Porque ele tem que cuidar da própria família, então, Deus estaria sendo um pouquinho, né, pô, deixa o cara fazer as coisas da família, né, cuidar dos filhos, cuidar das espécies, e tal, então, dificilmente, eu acho, né, a gente vai encontrar na história uma coisa assim, cara que tiver, agora, tu vai encontrar místicos, muito, normalmente, em congregações, por quê? Porque aquela vida, ela leva isso, e pronto, acho que, tá respondido. bom, final, tréplica da tréplica, Mário, você tem mais sete minutos para fazer a tréplica da tréplica final, valendo. Recortes, por acaso, você não percebeu que eu não estava falando de obsessão, mas eu estava falando de infestação? sim, sim, eu peguei a obsessão, porque... mas eu falei de infestação, obsessão eu também não nego, eu acredito, na verdade, que a possessão, a possessão tal como a palavra disposta a entrar no corpo e tomar conta da máquina humana, isso não deve existir, porque eu estou junto com o Sotomagem Aquino, e também vi o problema nisso e não sabia como sair direitinho. Para mim, faz sentido, e eu posso estar errado tranquilamente, isso é só uma elucubração, e eu tenho liberdade de pensar assim, faz sentido que o que a gente chama de possessão, na verdade, seja uma obsessão muito forte. Acredito muito na obsessão, que ela é raríssima... Pode repetir, desculpa. Repetiu que ponto? Tu acredita que, na verdade, a... a obsessão possa acontecer. Sim. Que, na verdade, a grossíssimo modo, seria o demônio, de alguma maneira, que eu desconheço qual, implanta alguma natureza de pensamentos na pessoa. Seria uma tentação muito forte. A grossos modo, seria isso aí. Porque ele não pode tomar conta da máquina humana. São Bento, né, cara? Não, o recorde, deixa ele falar, deixa ele falar, deixa ele falar. Desculpa. Não, pode, por enquanto, pode costurar, não tem problema não, porque eu não vou ter dez minutos aqui pra... Não vou levar dez minutos pra falar o que eu tenho pra falar. Mas olha só, você respondeu como se eu tivesse criticado a ideia de obsessão. A Igreja Católica defende que o demônio possa obsediar alguém. O que eu falei é da infestação. Infestação é a posse do demônio de um objeto. E isso, pro catolicismo, dentro do que eu conheço, é absolutamente esquisito, chega a beirar a heresia. E o seu texto aí defende isso aí, e eu acredito, pelo que você lê, pelo tipo de livro que você lê, eu ligo, o que você me recomendou, você deve acreditar nessas coisas. Então, eu te pergunto, por acaso você confundiu, eu vou falar novamente, eu estava criticando o conceito de infestação, pura e simplesmente isso. Você voltou me corrigindo, dizendo da obsessão. Você não tinha percebido que eu falava da infestação? Só pra eu entender. Não, não, não te corrigi. Eu falei da obsessão, pra ficar mais claro, só isso. E nada impede, pelo que eu li aqui, que também o demônio, ele possa obrar com a permissão divina, só numa permissão divina, de alguma forma, fazendo estripulias com coisas, com... com... Bom, ele lança, quando o nosso senhor expulsa os demônios, né, da legião lá, pros porcos, daí é um, que a gente vai entrar depois. Isso. O que o demônio faz? Ele joga os... faz com que os porcos sejam jogados no... no mar, ou rio que havia lá. Mas, enfim. Essa parte vai ser muito boa, eu acredito. Ah, espero que sim. Então, da mesma forma, os anjos, eles têm a capacidade de agir sobre a matéria. Tanto é que São Rafael, quando acompanha Tobias... A capacidade dos anjos operar a matéria provavelmente não é a mesma dos demônios, muito embora os dois sejam anjos. Um é permitido e até promovido por Deus e o outro é proibido. A depender do que Deus pretende, né, pra pessoa. A não ser que ele não queira mais governar o mundo. Ele dá o governo pros demônios e fala vai lá, faz o que você quiser. E eu não acredito que isso possa acontecer. Você falou com base no que você leu. Desculpa te costurar assim, eu não gosto de fazer isso. Mas é por estar no meu tempo e você tá dizendo muita coisa que é interessante. Eu não quero te costurar, eu quero entender melhor o que você tá dizendo. Você falou pelo que eu li. O que foi que você leu? Ué, esses manuais aqui, aquele livro que eu te falei do Presença de Satanás, as vidas dos santos mesmo. Isso explica muita coisa. Deixa eu adiantar uma questão. Você defende, mesmo você acredita, você acha, chegou à conclusão de que eu tô totalmente apartado do catolicismo? A gente vai chegar mais perto disso depois. Tá, mas você pode dizer que sim ou não? Cara, eu te considero mais ou menos um liberal, mas só depois que tu vai entender o porquê, talvez. Você consegue responder que sim ou não se eu tô apartado totalmente do catolicismo ou não? A frase é sua. Bom, vamos lá. Tu acredita em possessão diabólica? Não, eu não tenho que responder absolutamente nada. você afirmou isso. Se você afirmou, você tinha os seus princípios. Seguindo os seus princípios. É sim ou não? O que me parece é que sim. Tu tá... Ah, que parece? Ah, bom. Ah, então tudo bem. Olha só. Tanto é que eu utilizei esse termo nos meus comentários. Ah, perfeito. Se for e parece, beleza. Eu vou querer conhecer mais disso aí. Mas por enquanto, eu entendo que é só ignorância da sua parte. Alguma coisa de valor que eu esperava ter vindo até agora não veio e espero que venha. Você mencionou aí a respeito de São Curadars. Eu acho que você tava englobando várias histórias da geografia de Santos e tal, mas você se referiu a São Curadars e dentro disso falou assim, se a igreja disse que aconteceu, aconteceu. Primeiro, a igreja não disse que aconteceu, ela nem sabe que aconteceu ou não. E o que ela reconhece que aconteceu, ela não disse que foi pelo demônio, foi por hoje ou por qualquer outra coisa. Ela não afirma. Inclusive, tanto os santos se alucinaram e disseram muitas vezes heresias e coisas do tipo porque era um pensamento da época, porque teve um sonho, porque confundiu. Existe uma santa, agora me fale o nome, se alguém quiser, pede nos comentários que eu falo. Eu não vou abrir aqui e procurar na frente de vocês pra perder tempo. Eu acho que ficar lendo assim é perda de tempo. Uma santa que estava rezando no coro da igreja. Quem não sabe o que é o coro, quando você entra na igreja pela porta central, em cima, às vezes, tem um segundo andar, certo? Ali, um pé direito alto. Então, aquilo é o coro. A santa estava lá rezando, o sacrário no altar. Era uma época de carnaval, só pra contextualizar, mas não tem importância. Ela viu Jesus aparecer andando pela igreja, ele foi lá no sacrário, abriu o sacrário, tirou o quê? Um cálice? Tirou espécies consagradas? Não, tirou laranjas. Tirou laranja, virou pra ela sorrindo e jogou pra ela. Ela pegava laranja, jogava de volta e eles ficaram trocando laranja. Se não está na autobiografia dela, está numa grande biografia. Leg Rass de Horrasson. Se não me engano, é esse o livro. Quem quiser, depois me cobra. 30 segundos. O que a igreja tem que fazer quando isso acontece? Ela pega esse tipo de coisa pra que não caia na mão do povo, pra que não cause confusão e separa. Fica, sobra só a santidade. É quando se fala que reconheceu o milagre. O milagre do santo é uma coisa. As coisas que ele fez de vida ou sofreu é outra. Isso não está a ver uma coisa com a outra. Pode passar. Acabou? Bom, pra dar uma apimentada no debate, que está pegando fogo, a audiência está explodindo, 305 pessoas. Quero agradecer muito uma boa noite a todos. Pra dar uma apimentada no debate, eu peguei duas críticas pra cada um de vocês. E vocês têm cinco minutos pra responder as críticas, tudo bem? Duas críticas pra cada um. Hernani, me permite fazer um jabá aqui antes? Pode. Pessoal, o Hernani deve ter colocado aí na descrição do vídeo o meu tipa.ai barra recortes da hora. Eu estou rifando um Kindle 11ª geração, eu tenho que pagar algumas contas e se sobrar alguma coisa ainda, eu ainda quero comprar uma fonte nova aqui pro PC. Então, quem puder ajudar lá é Despila, coloca o nome e o e-mail que eu entro em contato com quem ganhar, tá? O sorteio vai ser dia 26 de novembro, agora. Tá bom? Ok. Eu quero comprar dois, me cobra. Aí, ó. Pronto. Legal. Opa, valeu. Críticas para o Mário. Mário, você tem cinco minutos pra responder. Não sei se vai dar tempo, você vê aí. Calixtus Nerva perguntou pra você, essa tendência natural ao pecado já não é fruto da tentação? E se toda tentação é obra do demônio ou não? Ou seja, ele pergunta pra você, a própria tendência natural ao pecado já não é a possessão demoníaca, já não é o efeito demoníaco e, portanto, nesse raciocínio a possessão demoníaca acontece a todo tempo? Cinco minutos. Mário Metsu. O que você leu tá aí pra vocês literis do que ele falou? É exatamente isso? Essa tendência natural ao pecado já não é fruto da tentação, Mário? Toda tentação é obra do demônio ou não? Olha, eu não sou teólogo, hein? Eu adoraria ser, gostaria de falar muito a respeito disso. O que eu arriscar aqui é com as pernas tremendo e pode ser que eu fale besteira. Então, eu falo o mínimo pra errar menos, certo? Mas, se vocês forem considerar, já que ele perguntou todas, se falar algumas, beleza, ele falou todas. Se for considerar nos evangelhos onde Cristo fala é do coração do homem que brota a luxúria, a vareza, enfim, eu não me recordo qual é o tipo de pecado que ele coloca ali. Se ele fala que é do coração do homem, ele já considera ali, presumo eu, que no homem existe uma tendência ao pecado, fazendo o demônio alguma coisa ou não, certo? O que o demônio podia fazer em prol dos nossos pecados futuros, dos nossos netos, etc., ele já fez colocando o pecado no mundo, com o ser humano aceitando. Então, tudo é o diabo de jeito nenhum. Eu chego a achar que a menor parte dessas coisas todas é o demônio. Até porque, se você for estudar em Skinner o condicionamento operante, você consegue perceber que o pecado, geralmente, é sempre muito bom para a pessoa que peca, numa primeira olhadela. Então, faz sentido que ela queira aquilo. Faz sentido que ela queira. O demônio instiga, faz parecer melhor do que é? Faz parecer que ela vai ganhar tudo? Pode ser. Só que se ela já acha muito bom, está aí um bom princípio para que ela queira pecar, para que ela olhe a condenação, que ela olhe todos os males, que ela olhe aquilo que ela vai ganhar e opte pelo que ela vai ganhar e dane-se o resto. O demônio pode ajudar, mas ele não precisa. Então, não é tudo diretamente olhando o demônio. Indiretamente, sim. Diretamente, não. Sobrou mais tempo. Dá para responder a segunda. Mas, Mário, se a possessão só pode acontecer com a permissão de Deus, ordinariamente, não é possível. Mas, extraordinariamente, sim, pode acontecer isso, Mário Umetsu. Então, a pessoa fez a... essa pergunta para você meio que na maldade. Eu peguei como se fosse uma crítica para você. De verdade, eu não consegui entender nem como uma pergunta. Lê de novo. A possessão só pode acontecer com a permissão de Deus. Ordinariamente, não é possível. Mas, extraordinariamente, sim, pode acontecer isso. Pergunta para você se pode acontecer extraordinariamente. Sim. Só discutiremos o que é a possessão. Sim. Ok. Duas críticas... Beleza, parou o tempo. Duas críticas para o Recortes da Hora. O Leandro, que está uma fera com você no chat aqui, falou assim, Recortes. Recortes é leigo em parapsicologia. Deveria ler. Cite os critérios para definir possessão. Isso não existe, Leandro. Desculpa, desculpa. Uma hora tinha que sair. Primeira coisa, cara, quando eu era criança, que eu contei esse negócio que aconteceu, a primeira vez que eu percebi que o meu medo era idiota foi quando eu percebi que eu estava sozinho, eu estava com medo, eu era uma criança com medo, e uma... E parecia que algo que eu estava vendo pelo lado, do olho, canto do olho, estava flutuando, mas eu estava em movimento. Ora, quando eu cheguei no meu quarto, correndo, com medo, eu percebi que tinha uma linha de agulha que unia a coisa que era um papel, não me lembro agora o que era direito, e a minha roupa. Então, quando o Padre Quevedo foi para a TV, apareceu lá no Fantástico, eu fiquei maravilhado, inclusive, eu gostava do Padre Quevedo. Inclusive, na época, se eu não me engano, eu estava começando a participar da renovação carismática católica, aliás, eu estava no fim, eu estava terminando de participar, e eu comecei a colocar em dúvida muita coisa, muita coisa, através do Padre Quevedo. Foi com algumas experiências que eu comecei a mudar de ideia, e conversando também com alguns padres, vendo algumas coisas, lendo mais, e assim vai. Então, alguma coisa de parapsicologia, sim, até porque eu estou estudando PNL e hipnoterapia também. Ainda sou um leigo? Sou, preciso ainda de muita coisa, mas eu não estou deixando de levar em conta isso de forma alguma. De forma alguma. E faltou-se responder sobre os seus critérios para definir possessão. Os critérios que estão no manual, mas não nesse manual novo, no manual antigo, no manual anterior, piora a maioria dessas mudanças aí. Aliás, aqui eu já posso até falar, cara, o ensino no seminário, não é só esse negócio aí que o Mário está falando dessa associação, coisa e tal aí, de padres exorcistas. Cara, nos seminários estão uma porcaria, eu sinto dizer isso. A maioria dos seminários, principalmente de ocesano, coisa e tal, olha, que porcaria, cara. Eu encontrei, Mário e ouvintes, Hernani, ouça isso. Uma das coisas mais absurdas que eu ouvi há coisa de 10 anos atrás foi um padre na maior boa vontade, porém, na maior das ignorâncias, dizendo que batizou uma criança morta que já havia sido enterrada. Tu acredita nisso, Mário? Acredito. O padre Amor faz coisa mais ou menos parecida com isso. Parece que você gosta dele, depois a gente vai falar. Não. Tá, depois a gente fala. Mas é, o cara me falou isso, na hora eu fiquei sem chão. Na hora eu fiquei sem chão. Cara, não pode ser que eu ouvi uma coisa dessa. Não pode ser. Então, tem que levar em consideração aqueles critérios e tudo mais. Tem que ser uma pessoa que saiba discernir os espíritos, sabe discernir as coisas. Tem que levar em consideração se a pessoa tem problemas mentais. tudo isso tem que ser levado em consideração. Tá, mas você gostaria de dizer os seus critérios para a possessão? Como é que eu vou falar os meus critérios? Eu não sou... Eu não sou um exorcista. Os critérios são os critérios que a igreja dá. Mas é isso aí. A igreja não tem critério nenhum. Desculpa cortar. Bom, quero agradecer. A audiência está explodindo aqui. 317 pessoas. Uma boa noite a todos. A audiência está maravilhosa. Uma boa noite a todos. Um domingo maravilhoso para todos vocês. Só lendo rapidinho, voando aqui. O Matheus Gomes mandou dois reais. Discutam a Bíblia em vez de visão de outros autores. É, mas hoje o debate é sobre visão de outros autores. Ensine hipnose para convencer ela a namorar comigo. O Mário não pode fazer isso não. É isso. Então tá bom. Pessoal, agora é o seguinte. Voltamos aqui ao comentário aqui para a gente poder chegar finalmente na primeira pergunta. Ainda não chegamos na primeira pergunta. Vou ler mais um comentário porque senão eu acho que vamos estender demais o tempo. Depois se precisar a gente volta. Não tem problema. Aqui chegamos num ponto que aí eu vou lançar direto para o Mário. O Recorto escreveu assim, Mário. Aí você está indo inclusive contra a tradição católica. se não estou enganado. Não se mexe com Macumba e oferenda a deuses pagãos. Duvido que os antigos exorcistas aceitariam tal ação da parte de um católico. Outra coisa, se a igreja proíbe que os fiéis vão a cerimônias não católicas, a não ser com a anuência do pároco, menos ainda sair pegando oferendas a deuses pagãos. Por que ele falou isso? Por quê? Porque na ocasião o Mário falou que já frequentou o centro de Macumba para ver como que funcionava. e disse que nas palavras do Mário no programa que está gravado aqui no Sônia Primitiva que foi um grande sucesso ele disse nas palavras dele que ao frequentar esse centro de Macumba ele viu muito charlatanismo e muita autossugestão. Foi o que você disse na época. Por favor, Mário, esclareça isso. Na visão do Recortes então isso é um ultrágico que você está fazendo. É contra a tradição católica. Diga a sua visão sobre o assunto sete minutos por favor valendo. Sete minutos eu acho que vai vai ser delicioso. Eu vou começar dizendo outras coisas para aproveitar bem o resto aí para responder realmente a questão. Foi perguntado a mim a respeito da possessão se podia acontecer ou não e aí o Matheus M eu leio rapidinho aqui no celular e ele respondeu no meu lugar ele falou pode a história de Jó é um exemplo. Eu não sei se o Matheus sabe mas o livro de Jó ele não é a descrição de uma história real. Se alguém quiser me chamar de modernista por causa disso que eu estou dizendo que a Bíblia não tem valor você pega as publicações do ponto de vista do bíblico que vão dizer que Jó é um poema lírico não é a descrição de fato. Então aquilo não aconteceu. Não quero dizer que seja impossível mas o que ele usou como critério e todo mundo usa facilmente assim e estupra o livro de Jó isso não acontece. Jó não existiu. Provavelmente não existiu. O Recortes falou em resposta ao Leandro que ele está estudando parapsicologia sem que ele tem interesse inclusive ele está vendo PNL e hipnose. Não tem picas nenhuma ver PNL e hipnose com parapsicologia ou seja, ele não sabe do que ele está falando ele não sabe que a parapsicologia não tem a menor ideia do que seja isso. E estava com a proposta de colocar no nosso debate aqui a compatibilidade da parapsicologia com a fé católica. Eu não sei como que ele ia discutir essa compatibilidade se ele não sabe o que é a parapsicologia. Eu não vou pedir para ele definir mas eu acho que se eu pedisse para ele definir o que é a parapsicologia ele ia passar mal ou ia falar um treco que não faz sentido nenhum. Ele falou que os critérios dele que ele não tem nenhum legal para definir o que é a possessão ou não são os critérios antigos. É uma tara pela palavra antigo que eu não entendo porque os critérios antigos que se tinha da igreja para definir uma possessão ou não não era para definir nada. A própria igreja falou que são sinais não provam nada não existe critério. O próprio Papa Bento XIV muitos e muitos e muitos e muitos teólogos disseram que aqueles três sinais que é conhecer uma coisa oculta apresentar a força além da idade e falar uma língua que não conhece isso não é prova de nada. Isso é um indício e o exorcista vai resolver por mil arremedos se aquilo é possessão ou não. Então falou que é antigo parece que ele tem um tesão assim gigantesco eu não sei porque enfim mas é uma tara está claro para mim que é uma tara depois ele pode se defender à vontade aí. Bom, do Amor que eu falo depois e agora respondendo objetivamente a pergunta deixa eu pegar a bíblia aqui só um segundo está do meu lado. Ele falou que é um assíntio merecia mexer em coisa dos pagãos pegar objetos consagrados ao demônio e comer e etc. Foi isso que você falou Recortes? Fala para mim sim ou não? Foi o que o Hernani acabou de falar. Então foi isso que você falou? O que eu acabei de falar é o que você falou? Você concorda com o que eu falei? Foi o que o Hernani acabou de falar precisa de mais? Precisa eu quero ter certeza. Você quer que eu leia o comentário de novo? Você pode falar sim ou não? Quanto tempo a gente tem? Você tem mais cinco, quatro minutos. Ó, rapidinho você está indo contra a tradição católica se não estou enganado não se mexe com uma cumba e oferenda a deuses pagãos duvido que os antigos exorcistas aceitariam tal ação da parte de um católico outra coisa se a igreja proíbe que os fiéis vão a cerimônias não católicas a não ser com a anuência do paroco menos ainda sair pegando oferendas a deuses pagãos catão oferenda beleza ele fala de exorcistas antigos se ele soubesse ler os exorcistas antigos e os modernos porque ele não usou comigo como fonte os antigos ele usou os modernos certo? se ele soubesse ler os antigos como Tom Kedek e tantos outros ele não diria o que ele disse porque os caras eram muito mais brutos do que esses de agora eles estão mais do meu lado do que do dele e ele usa os caras como critério não sei de onde ele tirou ele acha que é antigo tá assim tá abençoado já vai falar o que é bom e o que é moderno é muito ruim vai entender já que ele falou que eu não posso tocar em coisas de macumba etc eu tô com a bíblia na mão aqui eu não marquei o versículo deixa eu fazer uma uma busca bem rápida não pretendo ler muito aqui mas é sobre ó Coríntios 8 tá sobre a carne molada aos ídolos é portanto aqui é o apóstolo Paulo portanto no tocante ao comer as carnes sacrificadas aos ídolos sabemos que um ídolo não é nada no mundo que não há outro deus senão um só e se bem que haja pretensos deuses mas nem todos possuem a ciência porque alguns afeitos até agora a ideia de ídolos comem dessas carnes considerando as como sagradas e assim a sua consciência fraca como é macula-se é você conhece essa passagem aqui Recortes? sim ou não? sim está na minha resposta inclusive tá beleza você considera que aquela carne consagrada aos ídolos a carne referida que é essa passagem ela é impura? perdão, volta a carne consagrada aos ídolos que estava na mesa do banquete aqui desse trecho no seu entender ela é impura? deixa eu ver aqui eu estou pegando pela minha tá bom eles não se sentirão por fraqueza só um pouquinho fraqueza e assim ah tá sim o apóstolo está dizendo que o problema na verdade mais à frente não é o cara pegar isso daí você pode responder sim ou não só para respeitar o tempo essa carne é impura ou não é na sua visão? se você não quiser responder fala sim não quero não tem problema eu sigo se estiver no chão é nojento eu não como você entendeu mas tirando isso sim é impura por causa da consagração? não sim seria de comestível tá resumindo aqui esse trecho da bíblia Paulo diz que você pode comer sim tá e respondendo o resto eu não sei porque você meteu esse locão em mim aí sendo que está tudo errado se for falar que católico não pode mexer em terreiro eu coloco o bispo Boa Ventura Klopemburg aqui frequentando terreiros inclusive para escrever esse livro ele teve que pesquisar em campo Umbanda no Brasil aqui tem foto dele no terreiro ele mesmo vai ter ele catando despacho na rua também vai ter ele entre os exus certo eu sei que você nunca viu isso mas saiba que esse livro aqui é antigo é antigo se isso for um critério para você é antigo ele aqui junto com o repórter do jornal catando despacho na rua e a gente faz e não tem problema nenhum o que a igreja proíbe não é porque ela supõe que existe alguma coisa de demônio nisso porque não tem nada é o perigo de escândalo é exatamente o que está na carta do apóstolo Paulo eu acho que está respondido pode seguir atenção recortes seu direito a resposta sete minutos valendo então vamos lá na primeira carta aos coríntios já que o o Metsu já tocou nisso o principal é que quem faz o perdão é que quem o faz quem faz toma né esse tipo de coisa pode ser pedra de tropeço para os menos instruídos diz ele assim se alguém te vir a ti que és instruído sentado à mesa no templo dos ídolos não se sentirá por fraqueza de consciência também autorizado a comer o sacrifício aos ídolos e assim por tua ciência vai se perder quem é fraco um irmão pelo qual Cristo morreu assim pecando vós contra os irmãos e ferindo sua débil consciência pecais contra Cristo pelo que se a comida serve de ocasião de queda a meu irmão jamais comerei carne a fim de que eu não me torne ocasião de queda para meu irmão já em atos 15 lemos que no concílio os apóstolos deliberam por dar este conselho aos fiéis de Antioquia com efeito pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor outro peso além do seguinte indispensável que vos abstenhais das carnes sacrificadas aos ídolos do sangue da carne sufocada e da impureza dessas coisas fareis bem de vos guardar conciosamente sobre escândalos ensino nosso senhor é impossível que não haja escândalos mas ai daquele por quem eles vêm melhor lhe seria que se lhe atasse em volta do pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado ao mar do que levar para o mal a um só destes pequeninos tomai cuidado de vós mesmos pode ser que as carnes aqui sou eu falando e objetos oferecidos a ídolos e mesmo aos demônios não ofereçam risco à saúde do fiel mas podem ser causa da queda por influenciar seus irmãos menores ao erro quando deve ser exemplo de virtude o fiel que sabe mais neste caso a pergunta roubar o demônio e eu já estou respondendo a pergunta agora é pecado e é uma pergunta que tu fez para o Hernani Mário sim fiz na zoeira e a resposta é sim pois podemos ser pedra de tropeço para nossos irmãos e fazendo isso atrair o ódio de Deus contra nós e onde haveria o mérito da caridade haverá demérito portanto melhor é para o fiel que se livre de tais oferendas e não tome delas nada tomando pode que Deus permita sim que algo ruim aconteça a ele e sua família a respeito disso temos o exemplo dos macabeus na bíblia novamente de que se escreve o seguinte na ocasião em que Judas e seus companheiros foram recolher os corpos dos mortos na batalha sob a túnica de cada um encontraram objetos consagrados aos ídolos de Jamia proibidos aos judeus pela lei todos pois reconheceram que fora esta a causa de sua morte também é costume que se peça ao padre que abençoe uma casa nova ou alugada onde se vá morar para que qualquer mérito para o mal eu cheguei a falar de mérito no início por isso na minha introdução apesar de rápido feito pelos antigos moradores não recaia sobre os novos moradores e este é um costume comum na bíblia realizado na ocasião da conquista de terras antes habitadas por povos pagãos dito isso como não dizer que se aparta temerariamente da fé quem afirma não haver problema tomar oferendas e falsos deuses ou demônios é evidente que há e eis o porquê eis o porquê ah mas pode acontecer alguma coisa cara pode nós temos aí um amigo que é o Hélio um grande abraço para ele já apontou algumas vezes de peripércias ocorridas no tempo dele de drogadição e eu acredito que parte das coisas que aconteceram com ele inclusive uma vez que claro não há que se acreditar nisso ninguém é obrigado mas foram uma forma de Deus dizer assim cara muda que está para a dose muda de uma vez e enfim basicamente isso quanto tempo eu tenho ainda Hernani? um minuto e meio um minuto e meio bom basicamente isso sobre essa parte é isso atenção Mário direito a sua tréplica valendo olha só se eu não entendi errado sempre toma esse cuidado para não julgar rapidamente as pessoas eu tenho eu tento ter esse cuidado me parece que ou o recorte ele está muito confuso ou ele está sendo desonesto a terceira opção é que eu estou errado e quando ele fez esse comentário aí o exorcista antigo o que ele ia dizer de alguém pegar etc etc considerando isso que ele falou com outro comentário acho que do mesmo dia mas não está aí ele acredita que macumba exista ele acredita ele até fala que a pessoa o mago o feiticeiro quando ele tem forma e intenção ele consegue transformar uma coisa em consagrado ao demônio ó a heresia grande que ele está metendo aí uma baita de uma heresia espero que a gente tenha tempo de falar disso depois isso me leva a crer que quando ele falou de comida dos demônios ele estava se referindo sim a produzir mal espiritual por ser uma comida contaminada eu não consigo aceitar nenhuma outra ideia que não é essa agora ele jogou essa aí não porque está impuro porque é impuro porque caiu no chão mas não que tenha alguma coisa espiritual pelo menos até aquele dia ele acreditava que tinha alguma coisa espiritual por isso ele colocou o exorcista no meio senão ele não teria colocado que diferença que faz a gente fazer uma exegese bíblica colocando o exorcista ou não ou está se pressupondo o demônio ou não nessa carta de Paulo não se fala nada de demônio Paulo fala de demônio porque se chama de demônio aquilo a quem eles prestam culto ou a quem eles consagram a comida mas não se fala de diabo obsessão vexação não está falando absolutamente nada disso nada de nada de nada parece que agora ele deu um pedala tomara que eu esteja errado mas eu quero que eu comentar nem me recordo falou muita 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 coisa com direito de falar mas eu também fiquei confuso não sei o que eu tenho para falar eu vou gastar uns 15 segundos aqui tentando lembrar se eu não lembrar eu chuto a bola para frente ah sim sobre escandalizar diz que o problema de eu pegar a macumba de eu comer de eu levar para casa é escandalizar bom me parece que agora ele está supondo que se eu pegar e levar para casa ninguém vê não tem problema é praticamente isso que eu posso estar falando inclusive tá bom que isso aqui não é uma fonte bíblica mas tem valor para mim tem e quem estuda o assunto de verdade vai reconhecer o valor nesse livro aqui o Dom Boaventura fala se você encontrar alguma coisa no despacho que serve para tua casa pega e leva não tem problema nenhum problema nenhum aliás tem outro livro aqui que eu esqueci a dança dos orixás o padre Francisco Esparta padre Francisco Esparta morou em terreiro por alguns meses para escrever esse livro aqui para explicar tudo é teologia católica aplicada à interpretação do que acontece na Umbanda misturada com sociologia etc como é que você vai falar de um objeto sem conhecer alguém nos comentários aí citou o padre Júlio Maria de Lombaerde o padre Júlio ele nunca estudou esse tipo de coisa ele faz dedução o comentário aí eu vi rapidamente aqui diz que o padre Júlio afirma eu não vi mas ele deve afirmar mesmo que se uma pessoa invoca o demônio na mesa o demônio pode tomar parte e provocar fenômenos o catecismo diz que o demônio só pode produzir coisas físicas indiretamente já começa por aí segundo não existe invocação ao demônio isso é heresia não pode existir tem padre que diga o problema dele a igreja diz que não isso não existe e sobre escandalizar teria que ver se eu estou escandalizando alguém se ele só quis fazer um aviso caridoso tomar cuidado porque não é assim eu agradeço muito ele tem razão eu poderia ter escandalizado algumas pessoas pode até ser que do meu jeito escrachado de fazer eu tenha escandalizado mas esse cuidado eu tomo bastante tempo se eu faço isso é pra provar que a macumba não existe e aí tem um apostolado eu poderia escandalizar se eu fosse no terreiro fingisse que eu sou um deles tomasse partido e eles me tivessem como referência ó temos um novo aqui soubesse que eu era católico e de repente ué virou espírita virou umbandista seria pior é disso que a passagem fala falar que aquela comida tá consagrada entre milhões de aspas milhões de aspas muito impropriamente se transubstanciou tinha um substrato tal qual agora é espiritual agora é do demônio se comer vai fazer mal isso aí é loucura totalmente loucura chuta pra frente atenção recorte sua última tréplica valendo deixa eu pegar um pedaço aqui tava procurando enquanto o Mário falava é que a próxima pergunta talvez a gente possa unir ela já porque o Mário ele já tocou no assunto bruxo e pode entrar realmente já tu concorda Mário ou não? perdão eu tava lendo um comentário eu ouvi 50% do que você falou pode levar pra onde se quiser confio então então é pra ir pra primeira pergunta? não a primeira eu acredito que já foi respondida foi concorda Mário? concordo então pula a primeira e vai pra segunda sim sim tá bom então beleza é chegaram críticas pra vocês antes de eu ler a segunda pergunta posso fazer as críticas rapidinho? bora cinco minutos pra responder Mário o Metsu por favor explique sobre a tradução correta se os ídolos de acordo com você se os ídolos são demônios ou não são nada houve equívoco nas transcrições do novo testamento? cem por cento de equívoco porque no antigo testamento eu não sei se em todo o período veterotestamentário mas pelo menos em uma boa parte dele as coisas ruins da terra as doenças as doenças em espécie eu vou só pra vocês entenderem o que eu tô dizendo o carbuncle a gripe o câncer o câncer seja lá o que for recebia o nome de uma divindade porque eles acreditavam que era a divindade que causava aquilo se você, Hernani, tiver gripe foi o demônio da gripe na verdade não é demônio é uma outra coisa é um daimon o daimon da gripe que causou isso em você isso aliás, perdão o daimon é um conceito grego falei besteira é uma outra coisa que eu não sei o nome que eles dão praquilo mas é um ser espiritual intermediário que provoca esse tipo de coisa quando do 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 hebraico foi traduzido pro grego tudo isso virou demônio e com o demônio queria-se dizer qualquer coisa não queria-se dizer espírito mal impuro ou satanás etc não se quer dizer isso então tudo isso foi importado pro grego virou demônio e dessa mesma maneira foi aproveitado em alguns momentos no novo testamento também quando se fala de demônio não está falando de demônio nenhum não é o demônio está se referindo ao que o povo acreditava que era ser intermediário isso não é modernismo não é exegese básica isso aqui é antigo se vocês forem considerar o que o Papa Pio Pio 11 eu acho que eu anotei em algum lugar pra servir de cola eu estou no tempo ainda? tá sim você ainda tem mais 4 minutos a bula é a flanta espírito eu não lembro qual que é o Papa não me recordo agora bom, enfim eu vou pular se quem quiser o nome cobra depois eu não vou ficar lendo ao vivo não beleza ele diz que a revisão histórico-crítica da Bíblia é totalmente necessária necessária e obrigatória alguém que é viciado tarado aí no antigo no antigo se pegar o Pio 11 falando disso aí vai chamar ele de modernista por quê? ah não eu vou ter que ler um trecho disso peraí se tem tempo eu vou ter que ler porque isso aqui é muito importante olha o que está se dizendo aqui aliás da Ecole Biblique de Jerusalém é com padre Lagrange foi definido esse método histórico-crítico como obrigação e perdão não é Pio 11 não é Pio 12 me corrija e se for considerar o recorte pode não considerar pra mim não tem problema nenhum magistério é magistério vale mais do que qualquer outra coisa na constituição dei verbum do Conselho Vaticano II assim se exprime o Vaticano para descobrir a intenção dos agiógrafos entre outras coisas há que atender aos gêneros literários dado que a verdade se propõe se expressa de maneiras diversas nos textos de diversos gêneros históricos, proféticos, poéticos ou em outras formas de falar ou seja querer ler literalmente aquilo ali é burrice convém também que o intérprete pesquise o sentido que o agiógrafo tentou expressar e expressou em cada circunstância segundo a condição do seu tempo e de sua cultura acho que está respondido é dá tempo ainda você tem mais um minuto para responder rapaz você está dizendo que Jesus nunca expulsou nenhum demônio nos evangelhos é isso mesmo rapaz nunca falei isso nunca pensei isso volta aí pede para ele dar se ele encontrar essa minutagem aqui eu dou 10 mil reais para ele pode me cobrar ok respondido atenção recortos recortos crítica para você não tem problema comer oferenda de macumba o problema é a escandalização e tentar e tentação que isso pode causar como disse São Paulo nos versículos do Coríntios é só ruim para quem tem tentação de fé então essa pessoa o Gabriel discorda de você nesse ponto aí o recorte você tem 5 minutos pode responder eu não entendi se ele concorda com Paulo ou não entendi nada é ficou meio confuso ele disse assim que no ponto em que o Mário diz que pode fazer pode comer macumba pode frequentar o problema não é a macumba em si mas a escandalização e a tentação que pode causar não o capeta em si isso é o que apontam os apóstolos eu vou com eles só que eu vou pegar uma coisa daquelas e meter na minha casa cara prefiro não obrigado prefiro passar fome morrer de fome ok então está respondida a crítica bom vamos para a próxima eu não tinha separado mais um para o recorte desculpa eu não tinha separado só separei uma crítica tranquilo vamos para a pergunta número 2 começando com o recorte porque a primeira pergunta foi respondida primeiro pelo Mário ah não mas essa aqui é direto para o Mário então vai ter que ser para você mesmo Mário lá vai Mário recorte perguntou onde no estudo da angeologia diz que Deus é quem tem o poder de colocar o demônio na festa o tema que gira em torno da magia e se é possível atrair o demônio e obrigá-lo a obrar segunda vontade do bruxo tu terá a chance de responder o recorte agora mas eu gostaria de saber do recorte porque o demônio seria servil ao ser humano que ele tanto odeia o que o Mário diz parece fazer mais sentido então Mário explica essa visão sua você diz que o ser humano não tem o poder de controlar o diabo é é para você fazer uma explanação de 7 minutos sobre esse assunto atenção Mário valendo eu não considerei que eu tenho que falar a respeito disso em 7 minutos para não ter o menor problema tomara que eu não fale besteira aqui qualquer coisa alguém me corrija é primeiro o contexto desse comentário aí que o recorte fez eu estava brincando com você de pôr na festa ou não inclusive o recorte vai tentar me corrigir dizendo que é um absurdo eu ter dito o que eu disse de o demônio aparecer e estar lá sendo que quando o demônio está em algum lugar não é porque ele está mas sim porque a ação dele está lá eu entendo perfeitamente o que ele está dizendo isso é a teologia escolástica e dá para se interpretar isso de várias formas na verdade dá para se interpretar de várias formas não perdão dá para considerar que o pensamento demonológico ele é todo 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 problemático pelo menos tem sido se por exemplo se for considerar que quem está no lugar é a ação do demônio e não ele ele não está localmente lá como eu estou como é que eu posso como é que eu posso comentar a respeito disso se você for pegar o trecho do evangelho onde Jesus expulsa os demônios e manda para os porcos está claramente lá acredito eu que em qualquer tradução de bíblia que você procurar que os demônios saíram de um e entraram em outro isso vai dar uma treta muito grande porque a bíblia diz textualmente taxativamente entraram e várias vezes no mesmo trecho ou seja pelo menos em algum momento o pensar cristão considerava que o demônio entrava e saia do corpo que ele estava dentro tanto que entrou nos porcos inclusive o livro Presença de Satanás que o Recortes mandou eu ler eu li com bastante cuidado olha que interessante um trecho dele eu separei aqui me dê um segundo ah um segundo não né porque eu tenho muitos segundos então peraí vou procurar de boa eu não vou ler o trecho inteiro mas é tá lá no livro que ele me recomendou neste caso Empero la victima que ha compreendido o seu estado e conosce o proveito espiritual que puere sacar dele aceita esse estado né sabe que o demônio está dentro dela ou seja essa questão o demônio está dentro ou não não sou eu que vou discutir nem eu acredito que o demônio entre em alguém mas na bíblia está que entra em vários pensadores da igreja está que entra inclusive São Boaventura dizia que os demônios eram dotados de um corpo que não eram por espírito quem vai apresentar a idade por espírito é São Tomás de Aquino mas para São Boaventura não eles tinham corpos e inclusive para possuir alguém eles tinham que entrar em alguém por algum buraco São Boaventura acreditou nisso aí a gente já vai considerando toda a erudição dele em vários aspectos e esse pensamento dele que é digno é um santo afinal de que não sou nada perto dele dá para considerar que a tradição da demonologia ela é no mínimo confusa uma hora é uma coisa outra hora é outra certo inclusive Santo Ambrósio São Gregório São Gregório no livro dele Diálogos Memórias no livro Memórias ele relata o caso de uma pessoa que foi comer uma hortaliça uma alface alguma coisa assim tinha um demônio sentado na alface ou seja tem corpo não percebeu e comeu ficou possuída ficou possuída porque ele entrou junto com a comida mastigou e engoliu e depois o exorcista foi lá tentar tirar o demônio e enfim quando o demônio saiu ele foi inquirido e ele disse assim ó eu não tenho culpa de nada eu só estava sentado na alface ele veio comeu e eu fui parar lá dentro ou seja esse pensamento existiu tanto que depois São Boaventura não existiram exorcismos não foram aplicados exorcismos milhares ou talvez milhões de exorcismos certo por acaso alguma vez tudo bem que pode ter pode ter acontecido sim eu não duvido mas na literatura a gente não conhece isso pode procurar que você não vai encontrar alguma vez o demônio nesses exorcismos que presumidamente o exorcista estava lá exorcizando a pessoa em partes do corpo em separado não é tentando libertar ela do demônio assim de um jeito geral ele exorcizava o braço depois o outro a cabeça o pé a perna o joelho porque ele acreditava que o demônio estava em algum lugar isso é a ideia oriunda de São Boaventura eu não sei se o recorde diz isso mas olha São Boaventura é antigo você gosta de antigo? ele é antigo e ele dizia isso aí e na sanha de querer tirar o demônio que não sai de jeito nenhum acontecia de o demônio que estava no braço direito correr para o braço esquerdo e dizia pela boca da pessoa não vai me pegar agora eu vou para a perna isso tudo está muito bem fundamentado é histórico tá já me esqueci porque que eu falei tudo isso mas a pergunta era sobre magia você pode repetir para mim a questão? posso se é que eu tenho tempo ainda Mário o recorde perguntou onde no estudo da angeologia diz que Deus é quem tem o poder de colocar o demônio na festa o tema aqui gira em torno da magia se é possível atrair o demônio e obrigá-lo a obrar segundo a vontade do bruxo tu terá a chance de responder o recorde agora mas gostaria de saber do recorde porque o demônio seria servir ao ser humano que ele tanto odeia então é a questão de como que o bruxo que você disse que o bruxo não teria o poder de controlar o demônio esse final do que você leu aí quem foi que escreveu? é tudo foi o recorde que escreveu? tudo tudo isso? tudo tá ficou confuso mas é o Denzinger tem o plenário da América Latina tem uma série de passagens tem o decreto um graciane mas o Denzinger vai dizer uma vez na verdade duas vezes seguidas que não existe no ser humano nenhum meio natural de provocar o não natural ou seja se eu chamei o demônio aparecer não foi porque eu chamei foi porque Deus permitiu não tem como eu através de um rito da minha vontade e o recorte pelo que eu entendi acredita nisso ele falou que se existe intenção e se existe forma ele não percebe que ele tá falando do sacramento depois eu quero que ele responda isso aí por gentileza se eu entendi mal que corrija ele acredita que existe um sacramento do diabo e de fato se a magia existe se eu posso instrumentalizar totalmente o parçamento do diabo pra fazer alguma coisa que eu quero ele tá fazendo porque eu quero é porque a magia que eu desempenhei é um sacramento tudo que eu fiz não eram coisas naturais o meu pensamento era natural eu falar as palavras necessárias pra que o feitiço cumpra natural pegar a erva o líquido fazer uma dancinha colocar na cruzinha tudo isso é natural o que tem de não natural nisso absolutamente nada o sacramento quando ele acontece a consagração o batismo não é natural é totalmente natural mas por que ele é um sacramento é o encontro de práticas naturais de coisas naturais que se aplica onde Deus se faz presente e transforma aquilo em sobrenatural quem acredita em macumba acredita que acontece a mesma coisa você vai tem forma matéria e intenção e o demônio se faz presente e transforma aquilo no que você quer ou te obedece isso é uma imbecilidade total plena isso é heresia heresia inclusive o Denzinger quanto tempo eu tenho? você tem mais um minuto não tá vai dar tempo desculpa deu sete minutos desculpa eu que não vi tchau não tem problema pode seguir recortes por favor e repetindo aqui que o finalzinho foi pra você que é onde diz tu terá chance de responder recortes mas eu gostaria de saber do recortes porque o demônio seria serviu ao ser humano que ele tanto odeia pois não pode falar recortes sete minutos primeiro só uma coisa pra clarear pros ouvintes antes de eu responder tá porque ficou esquisito agora quando falou ah mas quem é que escreveu as perguntas né a questão é a seguinte o Hernani precisava de uma forma pra apresentar então ele pediu ajuda então eu tentei fazer as perguntas de uma forma que ficasse mais tranquilo pra ele né com base nessa primeira parte beleza nos comentários tranquilíssimo tranquilíssimo largo aço é porque parecia que era a palavra minha que não era fiquei na dúvida só pra entender quem foi que falou o que porque eu não lembro de ter escrito mas agora eu entendi tá perfeito não vou reclamar disso nunca pode seguir tá o que se sabe no que diz respeito aos anjos é que a depender dos méritos destes e daqueles que eles guardam podem enfrentar-se isso aqui é um exemplo este preâmbulo é necessário foi o caso do anjo mandado ao profeta Daniel o chefe do reino da persa da persa outro anjo né resistiu a ele por dias até que São Miguel veio e veio ao seu encontro no caso a oração de Daniel aqui foi ouvida né não é possível um anjo resistir ao outro no caso da bruxaria aí a gente tem duas coisas uma coisa é pedir a Deus uma coisa né pedir tal coisa o bruxo ele quer o que? ele quer que se faça aquela coisa de qualquer forma ele quer ser como se fosse um deus do demônio né um ele quer ter o poder sobre ele essa é a questão no caso da bruxaria de alguma forma o demônio conjurado assumiu compromisso com o bruxo e a depender dos méritos daquele e da vontade de Deus que não permite que alguém seja tentado além das suas forças fará o que o bruxo mandou poderá o racionalista dizer que não faz sentido mas a verdade é que existe um mistério e Deus não nos quis revelar mas apresenta alguns vislumbres de seu mistério com o peixe com o peixe pescado por Tobias disse o anjo sobre as propriedades destas duas partes dele se puseres um pedaço do coração sobre brasas a sua fumaça expulsará toda espécie de mau espírito demônio tanto do homem como da mulher impedirá que ele volte de novo a eles quanto ao fel pode-se fazer com ele um ungüento para os olhos que foram atingidos por manchas brancas porque ele tem a propriedade de curar para quem não leu a história de Tobias vale a pena vá lá e leia ninguém sabe porquê mas o anjo São Rafael desculpa bati no microfone afirmou que o coração do peixe teria esta virtude contra aquele demônio mau espírito demônio mau espírito e realmente teve conjuntamente com o compromisso de Tobias em dormir com sua esposa mais para ter filhos que para deleitar-se para isso rezaram três dias três dias ou três noites posso eu me contrapor a isso? não porque a fé não permite também está escrito que este anjo Rafael tomou a aparência humana e isto é potencial dos anjos de utilização da matéria não sabemos como se dá e acreditamos ora se o racionalista quiser duvidar de tudo terá de duvidar inclusive da Santíssima Trindade durante os exorcismos relatados no livro Presença de Satanás no Mundo Moderno de Monsenhor Cristiane verifica-se que muitos acontecem por a pessoa estar apartada da igreja viver em pecado mortal e se expor a curandeiros e práticas pagãs os fenômenos de obsessão e o que os caras vão chamar de infestação no caso hoje principalmente esses mais novos diabólica podem também seriam causados na maioria por bruxaria aqui eu coloquei infestação para o pessoal que leu o amor então há casos em que algumas almas santas como o Santo Curadiar eu volto a ele e Pio de Petreutina sofreram não apenas o fenômeno de obsessão como se como se falou ali citando o Padre Adolf como também a matéria por algum motivo Deus permitiu que eles fossem tentados de alguma forma com o demônio fazendo algum tipo de barulho enfim mas estavam eles em outro patamar segundo seu estado aqui acho que é legal para o pessoal depois entender o que é estado de vida que estavam na via segundo seu estado na via unitiva onde o maior inimigo é o diabo diabo que vem de diabo além quer dizer apartar quer dizer separar estes santos já haviam superado a si próprios e ao mundo por amor a Cristo sobre os ataques dos demônios prefiro falar com Santo Tomás através da questão 114 tem tempo ainda Hernani quanto tempo tem mais um minuto tá então eu sinto Santo Tomás depois eu vou deixar o Mário falar porque senão vai cortar aqui e ficar ruim tá atenção Mário sua tréplica valendo eu honestamente tô assumindo aqui uma dificuldade minha eu fiquei um tanto confuso na resposta não sei bem o que dizer mas como ele lê o livro de Tobias aí e tal segundo o pontifício instituto bíblico o livro de Tobias não é histórico eu não tô desvalorizando ele diz isso não é histórico ou seja tem um jeito certo de ler isso e entender isso se fala de coração de peixe etc etc na certa não é um feitiço se uma outra pessoa fizesse essa mesma coisa que supostamente foi feita por alguém a gente nem sabe se foi feita ou não se não é só um livro querendo comunicar a doutrina através de simbolismo daquele povo como a própria Dein Verbo nos ensina se você repetir aquilo você não vai ter o mesmo efeito se isso aconteceu se isso é histórico ou se isso podia acontecer é porque Deus quis naquele momento e ele pode fazer o que ele quiser o diabo não é criador de nada se eu não entendo como ele coloca se a questão é feitiça macumba ao invés de ele tentar argumentar com feitiça e com macumba ele coloca uma coisa que é santa que é bíblica que é ordem de Deus que é operada por um anjo e não tem nada a ver com magia se a gente quer discutir a magia discuta a própria magia que faça alguma coisa natural alguma coisa que qualquer pessoa pode fazer e que tenha culmina em algo sobrenatural Deus pode fazer na hora que ele quiser isso é verdade apesar de que os sacramentos são sete e fora disso aí também não existe e já é heresia sacramento do diabo não existe eu anotei alguma coisa aqui eu acho deixa eu ver o recorte falou aí conforme o livro de Tobias nós acreditamos que os demônios agem perdão nós acreditamos que os anjos agem sim os anjos de Deus agem conforme a vontade dele agora os demônios não fazem o que eles querem até parece que eles estão no mundo rondando espiritualmente presencialmente tanto faz esperando que alguém faça alguma coisa que investe o imbui de um poder maior do que aquele que ele já tem e que o encaminhe para fazer uma coisa que ele já não estaria querendo fazer quer dizer se eu falar em voz alta aqui eu quero que o satanás eu adoraria que o satanás fizesse X, Y, Z isso tem algum valor valor X ou valor nenhum agora se eu seguir um rito que um bruxo inventou porque não existe nenhum ritual instituto por ninguém o demônio não tem revelação quem tem revelação é Deus a bíblia a igreja de modo geral ensina como os sacramentos devem ser executados praticados para que seja eficaz o demônio não não foi o demônio que ensinou o ritual próprio para alguém porque ele não criou ritual nenhum ele não tem o ritual próprio dele foi alguém que inventou acreditou fez na zoeira escreveu aí vai o outro tom pulei e fala é assim então beleza aquilo que eu ia pedir para o demônio fazer que não teve valor do jeito que eu fiz agora vai ter porque eu peguei água uma essência joguei no corpo bati duas plantas fiz assim fiz uma dancinha agora vai agora vai agora o demônio sim ele ganhou o poder do qual ele precisava não tem lógica nenhuma e argumentar isso citando uma passagem bíblica que além de não servir de modo algum talvez nem seja histórica eu não sei se isso é a coisa mais adequada a ser feita acabei atenção última tréplica e depois vem críticas dos ouvintes aí para vocês atenção recortes da hora última tréplica sua valendo tá por favor coloca aquele um minuto mais nesse daí pode ser tá vai lá tá então tá agora entrando na parte de bruxaria necessariamente tá na questão 114 no artigo 1 pergunta santo mas se os homens são atacados pelos demônios daqui a gente vai chegar na bruxaria calma o ataque em si procede da malícia dos demônios que por inveja esforçam-se por opor obstáculos ao homem adiantando adiantado imperfeição e pela soberba usurpam a semelhança do divino poder perdão deputando determinados ministros seus a atacarem os homens assim como os anjos são ministros de Deus exercendo determinadas funções para a salvação dos mesmos por outro lado a ordem mesma do ataque procede de Deus que sabe servir-se ordenadamente dos males para para deles tirar o bem daí em relação a primeira a resposta a primeira pergunta a primeira pergunta nessa questão aqui é a seguinte pois os anjos pois os anjos de Deus perdão pois os anjos Deus os envia como deputados à guarda dos homens ora os demônios não são enviados por Deus porque a intenção deles é perder as almas enquanto que a de Deus é salvá-las logo os demônios não são deputados a atacar os homens eu queria citar isso daqui deixa eu ver contudo os demônios aqui a resposta de Santo Tomás contudo os demônios mandados para punir punem com intenção diferente daquela pela qual foram mandados pois punem por ódio ou por inveja embora Deus os tivesse mandado pela sua justiça no segundo artigo dessa mesma questão diz assim os demônios sabem o que fazem exteriormente em relação aos homens mas a condição interior do homem pela qual uns são mais inclinados a tal vício que a tal outro só Deus ponderador dos espíritos a conhece quer dizer nesse sentido aqui o demônio ele não sabe é o que a gente pensa mas ele pode tentar e por último cadê aqui questão maior o artigo 4 se os demônios podem seduzir os homens com milagres verdadeiros então é o seguinte essa questão é bem grande mas eu vou ler só um pedacinho talvez fique meio esquisito mas vamos lá após o terceiro argumento ele coloca assim mas em contrário diz Agostinho pelas artes mágicas se fazem milagres muito semelhantes aos feitos pelos servos de Deus e a solução que Santo Tomás dá é a seguinte acho que vai dar tempo de ler tudo isso daqui desculpa para vocês terem uma ideia eu uso óculos e eu não enxergo nada bem tá bom então por favor tenha um pouquinho de calma e assim os demônios podem fazer milagres que enchem os homens de estupefação porque excedem a faculdade e ao conhecimento destes ou seja parecem milagres mas não são milagres necessariamente aliás não podem ser milagres no caso milagre é alteração da natureza mas devemos saber que embora essas obras dos demônios que nos parecem milagres não realizem a verdadeira essência destes contudo eles fazem às vezes coisas verdadeiras assim os mágicos do faraó por virtude dos demônios fizeram serpentes e rãs verdadeiras e como diz Agostinho quando caiu o fogo do céu e de um ímpeto consumiu a família de Jó com seus rebanhos e um turbilhão destruiu-lhe a casa e lhe matou os filhos essas foram obras de Satanás e não fantasmagóricas então o argumento que o Medesu traz ah não dá para ler tal livro assim ah não dá para ler tal livro assado bom eu estou me baseando em Santo Tomás que a igreja tomou então até onde eu sei e pelo que os padres me falaram não é errado de onde a resposta a primeira objeção e a primeira objeção é a seguinte pois os demônios terão especial influência nas obras do anticristo mas diz o apóstolo a vinda dele é por obra de Satanás com todo o poder e com sinais e prodígios mentirosos logo com maior razão em outros tempos os fatos demoníacos maravilhosos não passarão de mentiras então é a resposta para essa questão aqui como diz Agostinho as obras do anticristo podem se chamar sinais de mentira que quer porque há de enganar com fantasmagorias os sentidos mortais de modo a parecer realizar o que não realiza quer porque sendo os prodígios verdadeiros arrastarão porém ao engano os que neles creem e a resposta segundo a questão que é os verdadeiros milagres se realizam com alguma imutação nos corpos ora os demônios não devem mudar a natureza de um corpo em outro pois diz Agostinho por nenhuma razão acreditarei que o corpo humano possa vir a ser verdadeiramente convertido em corpo de animal por arte ou poder dos demônios logo estes não podem fazer verdadeiros milagres e diz assim como já se disse antes a matéria corpórea não obedece a vontade dos anjos bons e maus de modo que os demônios possam pela sua virtude transmutar perdão transmutar a matéria de uma forma para a outra mas podem aplicar certos germes existentes nos elementos do mundo para realizar tais efeitos como diz Agostinho e que todas as transmutações das coisas corpóreas que podem ser feitas por alguma virtude naturais entre as quais estão os referidos germes podem ser feitas por operação dos demônios com aplicação desses germes assim quando certas coisas são transmutadas em serpentes ou rãs seres que podem ser gerados por putrefação mas enfim aqui é aquela questão que pode ser transmutado 15 segundos termino por aqui não vai dar tempo bom duas críticas para cada um recortes a crítica maior que está tendo é recortes só fica lendo e não explica nada e o Thiago fez uma crítica para você invisível sim existe anjos e demônios isso é dogma mas eles só podem agir por permissão de Deus não tem como provocar essa ação por meio do nada sua ação não pode ser provocada um bruxo é só um charlatão ele não invoca o demônio pois isso é impossível recorte da hora tem direito a 5 minutos para responder a crítica que foi feita a você 5 minutos valendo tá tu fez tu falou 3 diferentes né desculpa peraí eu não entendi tu fez 3 críticas diferentes não falou 3 de novo um criticou que você só está lendo e não está explicando o outro criticou você dizendo que peraí vamos por parte pois não ela está lendo e não está explicando tá primeira coisa pessoal deixa eu fazer uma intervenção muito rápida de verdade com licença de vocês eu tomei muita água eu preciso ir no banheiro vai pode continuar voando menos de um minuto eu volto e pode responder essa questão aí porque eu já deduzo o que você vai dizer tá é bom primeira coisa eu sou prolixo pra caralho e vocês geralmente reclamam quando eu falo então eu tenho que ser rápido e direto segundo é necessário utilizar do que a igreja fala do que me dispõe eu não vou falar simplesmente pelo que eu acho terceiro o Santo Tomás de Aquino realmente é difícil tá é difícil explicar e eu não tenho muito bem essa essa desenvoltura não tenho muito bem não preside muito mas de muita desenvoltura pra falar de Santo Tomás de Aquino então por isso que eu leio pra melhorar as minhas porque eu tive tempo pra colocar as minhas ideias em poderia ser muito pior acredita eu tive tempo pra colocar as minhas ideias em ordem e colocar aqui pra vocês né e ser direto porque eu tenho um tempo pra falar se eu ficar com vocês vão encher o saco não vai ter muita gente olha já tem 290 pessoas é coisa séria será que eu não tá falando tá você ainda tem mais 3 minutos pra responder a segunda você gostaria tá segunda crítica invisível sim existem anjos e demônios isso é dogma mas eles só podem agir por permissão de Deus não tem como provocar essa ação por meio do nada sua ação não pode ser provocada um bruxo é só um charlatão ele não invoca o demônio pois isso é impossível então ele fez essa crítica a você você tem 3 minutos pra responder se você quiser respondi ela no início e agora então tá já falei sobre isso ok você não quer mais comentar mais tarde eu até posso entrar mais nisso mas não dá pra falar em 1 minuto uma coisa dessa vai tá ok então atenção Mário duas críticas pra você Mário um escreveu aqui pra você que hipnose é curanderismo é a primeira crítica e o segundo que fez uma crítica pra você então o que Jesus estava fazendo não estava expulsando o demônio a possessão demoníaca é bíblica o que Jesus estava fazendo então Mário duas pra você aí um falando que hipnose é curanderismo e o outro questionando os milagres de Jesus 5 minutos valendo uma mais idiota do que a outra a segunda eu já respondi a outra pergunta idiota que foi feita que eu até falei que se encontrar onde eu disse isso pode vir aqui em casa eu dou o endereço eu dou 10 mil líquido na mão e você não vai encontrar em lugar nenhum nem em texto se você lesse meu pensamento você também não ia encontrar isso o cara está inventando eu não sei que tipo de eu não sei se o cara é epiléptico se ele é retardado eu não sei de onde ele tirou isso aí não sei quem é mas você é retardado você está de zoeira e a primeira é o que foi o que é hipnose é curanderismo isso quem foi que perguntou não tem o nome aqui desculpa a pessoa que perguntou se estiver assistindo aí quanto tempo eu tenho pra responder você tem mais 4 minutos e meio mas ele não perguntou ele afirmou pra você que você é um curandeiro rapidão perdão rapidão eu vou no banheiro também vou aproveitar beleza então o cara que falou que hipnose é curanderismo beleza eu vou usar o meu tempo aqui pra ele mesmo escrever pra ele definir o que é hipnose quando ele definir você lê pra mim eu respondo por favor quem digitou isso aparece no chat por favor se ele for escrever muito pode mandar um pontinho que a gente sabe que ele tá digitando e a gente espera isso posso gastar meus 4 minutos com ele não tem problema nenhum por favor rapidão quem escreveu aí aparece rapidão a menos que eu desista de esperar mas vamos lá bota um somzinho aí bora pessoal sumiu meu piano tá fechado senão tocaria o fugiu eu não vou responder eu não sei o que o cara tá pensando é perda de tempo mijar vale mais do que responder uma pergunta dessa bom a pessoa que mandou então não quis ele deve ter um conceito tão genial assim que é até difícil de exprimir por isso que ele tá demorando ele deve estar traduzindo do francês um conceito aí alguma coisa do latim pessoal última chamada última chamada a pessoa que mandou uma crítica pra ele dizendo que hipnose é curanderismo quer falar mais sobre isso ah eu posso gastar o tempo falando de outra coisa pode tem um rapaz aí eu acho que é o Gabriel já perdi nas anotações aqui ele tá tentando me contrapontuar muitas vezes e muito interessante os comentários dele tem um aqui que ele disse puta eu não anotei eu achei que ia ter tempo óbvio pra lembrar ele falou que é claro que o padre Júlio Maria de Lombar ele sabe que ele tá falando porque ele é teólogo só que a teologia não pode afirmar e negar nada a respeito de feitiçaria senão a partir do momento que a feitiçaria sai da potência e se torna um ato a bíblia não diz que a feitiçaria existe muito pelo contrário quando a bíblia condena a invocação dos mortos ela não diz porque é possível ela diz porque ofende a Deus porque causa problemas sociais danosos mas ela não fala que quando você chama o morto vem então falar que o padre é teólogo o que o padre ele ache que o feitiço possa acontecer já deve estar muito errado mas quem vai estudar isso aí é o teólogo sim, ele tem que ser teólogo de prefere que ele seja mas que vai ao campo buscar os fatos que traga um caso comprovado ou pelo menos muito, muito, muito provável e pouquíssimo discutível de que a feitiçaria tenha funcionado alguma vez o padre de Maria de Lombardi sendo teólogo e sendo padre não pode determinar o que é verdade e o que não é ele pode dar a opinião dele para aproveitar já que sobrou o tempo perguntaram para você a opinião sua sobre o padre exorcista português Duarte Lara quem perguntou foi o Bill ele não falou mais nada além disso? não, ele só perguntou se você tem alguma opinião sobre o padre exorcista português Duarte Lara piedoso bem intencionado realmente entregue a causa dele mas diz besteiras insanidades muito grandes Halloween aparição perguntaram para ele numa live qual aparição que ele acredita das atuais ele cita uma outra outra uma mais imbecil do que a outra que você bate o olho e fala isso aqui é zoeira não é possível ele acredita então ele considera tudo isso aí ele faz live com a gente mais maluca do web catolicismo da internet ele fala que você falar palavras que você não sabe o conteúdo pode ser que você não conheça em língua estranha o conteúdo você pode fazer um pacto com o demônio sem querer nossa tem tanta coisa que ele ah eu tenho um trecho do livro dele aqui mas é muito grande eu vou pular é totalmente confuso totalmente perdido posso fazer uma intervenção quanto tempo eu tenho? na verdade o seu tempo acabou mas como o o Recuartes usou só dois minutos você quer terminar o seu raciocínio? eu? ou o Recuartes o que você quer falar Recuartes? fala eu ia ler outro comentário não tem nada a ver com o raciocínio pode usar o Recuartes fala Recuartes sua opinião sobre o padre exorcista Duarte Lara português não é que assim se a gente for entrar nos assuntos vocês ainda não entenderam que quando putz cara isso é chato mas quando a gente entra pra falar sobre alguns assuntos sobre alguns padres eu não estou falando quem eu não estou falando quem mas é curioso que sempre vai ter um livrinho sendo vendido sempre vai ter um cursinho um negócio assim entendeu? então fica meio difícil falar porque o pessoal pode receber um um telefonema da equipe jurídica do padre né e se dá mal mas algumas coisas que o o Metsu aponta né dão às vezes a impressão quando a gente vê esse tipo de coisa né essas informações mal dadas assim de alguns padres principalmente esses exorcistas existem também nesse campo mas tem outros também cara às vezes dá a impressão de que é pra vender livros sabe às vezes dá a impressão não vou dizer que não não vou dizer que sim não vou dizer que é a intenção do padre ou do bispo aquele sério mas às vezes dá a impressão não sei qual é a opinião do Metsu a esse respeito às vezes dá a impressão é né mas eu pessoalmente sempre espero o melhor possível sempre 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 assim a dizer ah ele tá fazendo por causa disso não ninguém que tá falando isso mas mas dá muitas vezes o cara faz na melhor das boas intenções por exemplo o padre que eu falei que batizou não batizou óbvio uma criança morta ele fez aquilo na maior boa vontade mas ele fez uma heresia não tem palavra pra isso é muito absurdo né bom dá pra dizer que não é mais católico porque tá indo contra tá saindo pela tangente mas ensinaram isso pra ele coitado pessoal voltando provavelmente ele aprendeu contra o exercista desculpa ah não imagino pode falar não não já era voltando ao nosso aqui o Lucas Beza também fez uma pergunta se você seria capaz de me hipnotizar ao vivo Mário isso é possível talvez sim agora a quais sintomas entre aspas de hipnose a gente pode chegar eu não posso determinar ele pode ficar com a perna mole dormente e não acontecer mais nada ele pode falar assim ó não deu certo Mário pediram pra você comentar um assunto super 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 polêmico mas o problema é que se não vai faltar pode faltar tempo no debate você poderia fazer um comentário de um minuto e pouco só se você acredita que tem muitos jovens aí na internet que estão se tornando travestis porque dizem que estão assistindo um negócio chamado Cici Ripno que é uma hipnose por meio de pornografia feita pra transformar o cara em travesti e muitos que passaram por isso acabaram sendo o que é chamado de Cici Ripnotizados e se tornam travestis na sua opinião a Cici Ripno tem base de existir ou é loucura pura? não não tem base na sua opinião não? hum ok beleza bom voltando ao assunto ô ô recorte me corrija aí a parte a pergunta 2 já foi toda debatida e respondida podemos ir pra pergunta 3 certo? sim tranquilamente pois não atenção pessoal vai começar agora a última sessão aqui porque aí depois vai para as perguntas diretas e aí finaliza então lá vamos falou da sessão é lá vamos para a terceira e última sessão atenção e depois vai para as perguntas diretas atenção Mário pergunta 3 Mário qual o problema com o padre Gabriel e a morte e outros exorcistas contemporâneos tu falou que o Gabriel você falou do padre Gabriel por cima e o recorte da hora já leu alguns livros dele parece que o Vaticano tem até seminário para formar exorcistas afinal os padres hoje estão ou não preparados para diferenciar uma possessão de uma doença mental baita pergunta sensacional atenção Mário de quem foi essa pergunta? do próprio recortes atenção Mário linda pergunta 7 minutos valendo bom já que eu tenho 7 eu vou me reservar aqui a abril que eu tinha separado e não deu certo onde foi que eu salvei esse link? rapidinho tá? eu vou responder tudo isso aí eu vou fazer o mais rápido possível enquanto isso posso fazer um jabá? pode então se tu não entrou tipo aponta aí barra recortes da hora me ajude a pagar as contas tá fixado aí pessoal quem mandar 10 reais participa da rifa é só mandar lá e colocar o e-mail e você ganha um número na rifa é isso aí brigadão posso já? pois não o recorte uma coisa antes peraí o Mário também tem o curso dele de hipnoterapia de hipnose e psicoeducação é o melhor curso da internet que você vai ter é o mais barato se não for eu te devolvo o dinheiro pode se inscrever as inscrições elas estão abertas a preço promocional eu não vou definir quantas horas e quantas quantas aulas tem o curso mas os cursos anteriores que foram menores do que esse tiveram mais do que 48 horas umas 70 horas eu acho que eles tiveram de aula esse curso talvez seja mais ou menos isso o preço promocional que eu coloquei por agora é 285 olha aí 285 dá pra fazer em 5 vezes né? dá ah, você andou andou olhando o link né? e essa promoção logo eu já vou fechar e vai pra 3, 4, 5 continua baratíssimo esse curso poderia custar tranquilamente 3 mil reais fácil, fácil, fácil quem quiser entender melhor a respeito dele entra no meu site www.mariomesso.com.br tá aí embaixo clique em cursos hipnose, psicoeducação tá tudo lá clicou no link vai falar direto comigo e pergunta o que você quiser porque esse curso é bom etc, etc, etc vou zerar o cronômetro por causa do Jabá agora vai valer atenção Mário vou ler a pergunta mais uma vez só pro ouvinte não precisa então tá bom, pode ler pode ler Mário, qual o problema com o padre Gabriel e a morte e outros exorcistos contemporâneos tu falou que o padre Gabriel você falou do padre Gabriel por cima e o recorte da hora já leu livros dele parece que o Vaticano tem até seminário pra formar exorcistas afinal os padres hoje estão ou não estão preparados para diferenciar uma possessão de uma doença mental valendo sete minutos são duas perguntas a primeira se refere ao saudoso padre Amor o qual eu respeito muito apesar de criticar meter uma sova de crítica nele e enfim e o segundo é sobre o preparo dos exorcistas o recorte ele preparou essa pergunta aí pro nosso debate mas a razão de ela existir no debate é porque lá no nosso vídeo antigo onde a gente teve a discussão lá e tal eu tenho a impressão que o recorte ele acreditava ou acredita não sei de que eu não leio livro de exorcista nenhum que eu não tenho nenhuma opinião abalizada a respeito da coisa até por e faz sentido que ele pense isso porque eu não falei sobre isso no vídeo diretamente eu na verdade só falei sobre o que você Hernani perguntou e ele colocou assim os exorcistas precisam se eu não me engano ele colocou até caps lock precisam saber psicologia serem muito bem treinados pra não serem confundidos etc 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 concordo em gênero e número no mundo uma vírgula eles precisam só que parece que o recorte deduz que isso realmente acontece não sei é bom existe um curso de especialização para exorcistas em Roma os padres do mundo inteiro vão lá aprender a exorcizar eu devo deduzir que esse curso deve ser o melhor que existe presumo eu se não é eu gostaria que fosse então por exemplo pra responder essa pergunta se eles tem condição hoje de exorcizar alguém e não fazer besteira eu não vou responder eu vou rodar um vídeo que eu peguei da internet o padre Vanilson de Brasília não vou falar nada a respeito dele cada um tira a sua conclusão a partir disso aqui não sei se vocês vão conseguir Hernani tem como deixar minha tela única sem te dar muito trabalho? não sei se eu consigo deixa eu tentar aqui se não der então esquece vai dar pra ter ideia faz o senhor Mario tem um botãozinho ali pra te compartilhar a tela pronto pronto tá valendo lindamente olha só esse aqui é o padre Vanilson de Brasília eita abriu um outro negócio aqui na frente louco exorcista de Brasília que foi ordenado em Roma ele fez esse curso tudo bonitinho ele é um exorcista devidamente investido e ordenado dá pra ouvir? sim demônio de Maria Fedida demônio de Maria Fedida espírito de deboche em nome de Jesus Maria Fedida eu te ordeno toda a legião da inveja saia do esconderijo agora em nome de Jesus Cristo e é uma ordem e é uma ordem em nome de Jesus que todos os demônios de Asmodeu e Pombagira não existe nenhum nem outro Asmodeu e Pombagira foi lançado no seu casamento do cientista sai agora bom esse é um padre ordenado em Roma fazendo eu tenho a impressão de que isso não é cala a boca mesmo eu fecho a tela e continuo ae parou quanto tempo eu tenho ainda? mais quatro três minutos beleza pode voltar a câmera como tava antes se você quiser pô ficou legal agora ficou melhor gostei assim olha só me dá um segundo o Records falou que eles precisam saber eu concordo que eles precisam agora se eles sabem é outros 500 e se isso é ensinado lá eu não sei eu tenho a impressão que não agora é verdade também que os exorcistas eles dizem mas na prática muitos não fazem pega lá o livro da Associação Internacional e vê o que está sendo mandado não vou nem parafrasear aqui mas diz opa deixa eu abaixar meu microfone que falta até o meu retorno tal diz-se lá que antes do exorcista proceder com os exorcismos a pessoa tem que fazer um check-up no médico alguns exorcistas dizem que se a pessoa for no médico católico melhor porque ele vai ter sensibilidade ele não vai querer meter o bedelho e falar que é que é físico que é orgânico uma coisa que é espiritual aí em um documento veiculado por um famoso exorcista não vou dizer qual ele colocou o parecer de um médico do Vaticano eu quero ler isso aqui eu printei direto o documento desse exorcista que inclusive está no Brasil olha o que o médico do Vaticano diz atenção pessoas que estão assistindo o nosso debate aqui não sabem nada de medicina eu acho que vocês vão se sentir mais médicos do que esse médico aqui do Vaticano que auxilia os exorcistas vê se está certo se eu estou exagerando respondam aí ao final se eu estou exagerando diz o médico na possessão ou seja na possessão mesmo durante o fenômeno do transe se evidenciam ainda particulares sinais e sintomas que não são encontráveis em outros estados alterados de consciência ou seja é exclusivo e determinante da possessão segundo os casos notaremos a particular postura do corpo por exemplo posições antigravitacionais eu não sei o que ele quer dizer com isso flutuar mas por exemplo hein? não desculpa nem podia falar mas é flutuar é isso? não posições antigravitacionais não é flutuar é posição não é sair o corpo do chão eu acho certo? na verdade eu entendo o que ele quer dizer é que eu não queria eu deformar o texto mas enfim eu vou pular através de hipnose você provoca catatonia isso aqui é o que acontece fácil inclusive até a o tétano faz isso bom que às vezes podem até mesmo levar a pessoa a levitar aí sim entra a levitação é muito curioso que a gente tem vídeo de tudo hoje vídeo de gente cagando gente morrendo gente tirando dente gente voando gente brincando de fantasiar de pombo mas você não tem um vídeo de levitação de ninguém não tem não tem não tem não tem não tem é relato não tem foto não tem vídeo é incrível as pessoas tem celular isso aqui acontece mas ninguém tem pra filmar é muito interessante mas ok aí ele continua a deformação parcial e temporária do rosto e dos membros isso aqui se explica fácil por sugestão também se faz atitude olha só ele fala que isso aqui é exclusivo da possessão atitudes do corpo provocadoramente sensuais ou convidativas a pessoa bebe ela fica assim tio é simples a mímica facial que em alguns casos assume expressões monstruosas de ódio intimidatórias ou de ameaça é só fazer cara feia isso não se explica em outros casos é só na possessão esse médico aqui pelo amor de Deus é as pupilas não reagentes ao estímulo luminoso e que levantando as pálpebras são completamente viradas para baixo ou para o alto você faz um repouso no espírito a pessoa fica assim também é repouso no espírito sem espírito arrepentindo a mudança de voz cacete alguém mudar de voz é só o demônio pode fazer isso olha ele coloca taquicardia a taquicardia que é o aumento da frequência cardíaca ele coloca isso como exemplo como prova repito o começo do texto particulares sinais e sintomas que não são encontráveis em outros estados como que taquicardia não cacete se eu te xingar acontece a taquipneia a vasoconstrição o inchaço do abdômen existe gravidez psicológica que ele não conhece que se torna globoso a agitação psicomotora particularmente acentuada com alguns momentos aí improvisa a concentração dos músculos a rigidez ou ao contrário controcer-se como uma serpente esses fenômenos no mais das vezes aparece e desaparece ex-abrupto esse cara aqui é um jumento é um jumento acho que qualquer imbecil que veio comentar isso aqui sabe que é uma imbecilidade valeu atenção recordes sua réplica atenção recordes sete minutos valendo bom a respeito disso a gente precisa ver que os seminários foram se tornando um terror o Metsu falou se eu bem me lembro na entrevista que ele te deu a respeito me corrija se estiver errado o Metsu tu ajuda pessoas que sofreram problemas mesmo dentro da igreja algum tipo de abuso correto? quando acontece perfeito tá por que que isso acontece? porque existe um problema grave nos seminários gravíssimo eu mesmo já partilhei as minhas experiências inclusive no Telegram porque eu pensei em ser padre cara assim se tu tem tendência homossexual eu vi isso acontecer eu tenho pessoas que mostram isso até hoje velho é doze cara porque as ordens menores também a gente teve uma perda das ordens menores tudo uma série de coisas foi arrancada sabe e a gente tem esses padres não à toa não à toa a gente tem quando o pessoal fala indo né pra pra tradição coisa e tal quando tu vai além assim quando tu começa a estudar tu vê assim putz cara mas será que esse padre ele foi realmente ordenado por um bispo que que tinha intenção correta tu começa a pensar esse tipo de coisa porque o padre hoje ele sai muito mais protestante de dentro do seminário do que católico daí tu pensa assim pô mas esse cara esse cara aqui ele realmente foi ordenado será que é válido é o que o sede vacantista até mesmo o sede privacionista trazem uma coisa interessante de se pensar porque a gente tem caras que por exemplo querem rezar a missa de bermuda o que tu mostrou né o Metsu é o que o pessoal chama naquele movimento protestante que tem dentro da igreja hoje de como é que diz é ai caramba não é um exorcismo mas é é como é que era súplica por libertação um negócio assim como é que eles chamam isso pode me ajudar eu não lembro o nome que eles dão você tá falando daquele que sejam quebradas destruídas apagadas é é isso ai é renúncia renúncia ao pecado renúncia e libertação né uma coisa assim eu tive na renovação carismática participei durante um tempo mas cara isso daí é tudo protestante isso daí vai contra o catolicismo o próprio Gabriel Amorfe dá a impressão cara eu assim ó eu não vou afirmar perimitoriamente mas dá a impressão de que o cara apostar até em determinado momento opa desculpa no momento mutou no momento que falou alguma coisa mas não saiu aqui não falei nada ai desculpa não é que saiu é que eu tô vendo pelo youtube aqui no celular daí tem volta não mas tranquilo voltando porque o cara ele fala por exemplo não não tem problema se tu não pode ir numa igreja católica tu vai na na evangélica protestante que tiver mais perto que o demônio sai da mesma forma então peraí então peraí como assim como assim o demônio vai sair de qualquer forma então não é preciso ser um ministro não é a igreja católica a única igreja fundada sobre Cristo sobre Pedro tem uma série de problemas uma série de problemas hoje e a gente acaba se perguntando peraí esse cara é padre? tem uma série de caras que não agem como padre e que não levam em consideração todos esses problemas eu tenho uma amiga que foi quanto tempo eu tenho Hernani? rapidinho? 3 minutos tá então eu tenho tempo bastante presta atenção no que eu vou te falar Almeida aliás momento jabá entre no solo dominos tem o link aí também na descrição que é o canal onde eu tô também postando algumas coisas comecei a ler a filoteia lá aproveitando mas eu tenho uma amiga que tadinha ela tava muito muito mal ela foi num retiro desses num lugar grande e nesse negócio de puxa ouça um oráculo do senhor não me lembro agora como é que se fala isso lá mas a menina menina não já era uma mulher mas ela foi lá e falou assim o homem o teu querido amado que será teu marido está aqui no retiro também ela sai ela sai e encontra um pobre coitado que mora na mesma cidade e ela fica neurótica ela acha que realmente é ele ela acha que o tal oráculo que fala em nome do senhor a profeta daquele local que em princípio seria católico onde tem esses lugares aí de né enfim libertação e não sei o que mais ela coitada ela espera uma boa parte até que esse cara se casa por quê porque não era ele ela foi enganada ela caiu no engano daquele negócio então a gente tem um degringolar da igreja onde heresias e aí eu vou eu queria também utilizar isso como introdução porque a minha pergunta quando vier a parte de perguntas agora vai ser sobre isso 30 segundos cara é é absurdo simplesmente o que a gente tem hoje né dentro do que é dito catolicismo né dentro desse pernicioso lugar aí onde tem N heresias né acabou sim atenção Mário sua réplica não sua tréplica atenção valendo quanto tempo sete minutos olha só desculpa desvirtuar mas eu vou aproveitar e em dez segundos acho que eu respondo isso aqui tem um um sujeito aí que mandou você falar pra eu ler o catecismo 216 2117 acabei de ler e diz exatamente o que eu falei ela é proibida porque ela é um atentado contra Deus e contra a fé não porque funciona eu não sei porque que ele mandou sei lá parece que bebe água de privada não sei o que acontece mas enfim olha só a respeito do que o Recortes falou concordo com muitíssima coisa tem muita coisa que ele falou é inegável porém tem uma coisa que eu também não posso negar quanto tempo eu frequentei uma igreja que era TL uma paródia que era TL de 2001 até 2010 teologia da libertação teologia da libertação perfeito TL abuso litúrgico uma série de coisas isso aí é filé com pão normal você vê todo dia eu nunca fui carismático mas para fins investigativos eu tive nesse meio e vi o que acontece e fui tradicionalista também por sei lá quantos eu não sei se isso é importante de 2012 até tive ligado a eles até 2017 18 acho que em 18 eu comecei a me afastar em matéria de liturgia o que ele falou está tudo certo agora em matéria de de putaria e uma série de coisas eu nunca vi uma putaria maior abuso espiritual lavagem cerebral do que no meio tradicionalista muito pior do que o TL muito pior do que o carismático eu não vou entrar aqui em questões teológicas em questões intelectuais que é imensamente superior ao tradicionalismo mas na prática é uma loucura atrás da outra eu vou falar pouco para eu não ser processado pode seguir atenção recortes última tréplica sua sobre esse assunto porque depois nós vamos para as perguntas atenção sete minutos valendo recortes beleza então bom o que mais eu posso falar aproveitando esse tempo sobre este assunto cara eu soube de um caso recente em que puxa vida um padre foi putz grila como é que eu faço para não tomar processo vamos ver vamos ver mas um só não alguns outros mas o cara ele não tinha o menor o cara jamais poderia ter virado padre mas eles se empurraram tem um caso mais antigo desse eu posso falar não vou falar o nome das pessoas mas fizeram questão o cara ele dizia não mas não é a minha ser padre coisa e tal não mas vai lá um ano pelo menos como assim tu vai dar ordem para um cara que não quer ser padre e foi e o cara fez o que? cagada não era a vocação dele ele entrou lá e ficou mal coisa e tal tinha uma fiel a fiel ai puxa o senhor não sei o que rolou um clima e veio um um bebezinho logo depois ó o motivo de escândalo ó isso é o que a gente tem hoje cara isso é o que a gente tem hoje sim no caso o Metsu fala da eu não sei na verdade o que é pior ali é bem difícil mas até ele também é terrível lá no no Rio Grande do Sul pra quem não sabe existe a tal Missa Gauchesca né já ouviu falar o Metsu? não é uma bizarrice uma bizarrice uma vez um um rapaz pegou diversas fotos coisas e tal até mandou pro Vaticano mas não deu em nada né coisa assim do cara colocar um pedaço de costela do lado da da consagração da hóstia né no ali pô cara não dá não dá e tu falou abuso litúrgico cara não tem tanto não tem abuso maior litúrgico na minha opinião bom eles concorrem né no no meio protestante liberal sei lá o que barra católico novo não sei como dizer isso mas tudo isso aponta pra alguma outra coisa que não é a fé católica que não é o básico sabe não é o básico e isso gera neurose isso gera vários problemas graves inclusive a ideia dos caras de de falar besteira colocar isso né teve um padre quanto tempo eu tenho ainda Hernani? você ainda tem quatro minutos tá eu acho que eu não vou utilizar tudo mas recentemente eu vi um padre que faz essas negócios de libertação coisa e tal e o cara é mega liberal o cara é mega liberal ah poxa não mas eu me reuni com pastor tal né ficamos lá orando não sei o que não sei o que mais mas peraí quem é que tem poder afinal né e aqui entrando no 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 tema que é a a demonologia né opa nosso senhor nosso senhor ele tem aquele momento em que os discípulos estão os apóstolos estão curando enfim expulsando demônios e ele encontra um ele diz ah encontrou um pessoal lá que estava né expulsando o demônio do seu nome mas a gente não conhece ele ah tá tranquilo fica de boa após né a a morte ressurreição de nosso senhor após a cruz eu não me lembro se é em atos ou onde é peço perdão não guardei aqui mas esses mesmos caras eles é tentam expulsar em nome de jesus só que eles não criam né não não criam em nosso senhor e eram né judeus o que que o demônio faz quem são vocês pra pra usar esse nome eu não conheço não reconheço o poder de vocês sobre mim e cai em cima mói os caras a pau é uma das formas que eu vi os padres né demonstrou ah quem tem poder mesmo é são sacerdotes que professam a fé católica verdadeiramente agora a outra autoridade não agora quando a gente tem esse negócio de ah não tudo fica relativo na fé católica aí ferrou aí ferrou a gente tem esse ensino horrível tanto no campo do da teologia como na filosofia quanto no necessário de ter bons exorcistas isso daí e os caras não sabem identificar também pelo que a gente vê alguns fenômenos que são psicológicos né infelizmente mas é isso bom pessoal agora é o seguinte é tem uma pergunta de um ouvinte e aí a gente vai para o momento de combate da live maior que aí um vai fazer duas perguntas para o outro para responder aí que o pau vai comer pelo último momento da live um ouvinte o Bill lamentavelmente perdeu o pai dele ontem o pai dele se matou ele pediu ele pediu para vocês comentarem acho que cinco minutos para cada um acho que é o suficiente mas vocês veem aí eles pediram ele pediu para vocês comentarem se há possibilidade de salvação para a alma dele na opinião na visão de vocês no caso de ter sido suicídio é quem qual de vocês gostaria de comentar primeiro o meti primeiro com certeza absoluta que há possibilidade certeza absoluta pode seguir quer comentar ou recorto sim tem que verificar o seguinte ele era ele tinha uma doença mental quer dizer o negócio era irresistível digamos assim aí entra isso agora se é se é um negócio irresistível quer dizer não tinha como resistir era um ele não tem a culpa aí não tem a culpa mas é uma coisa que só Deus sabe né reze pelo teu pai meus pêsames é pô cara eu tenho um amigo que a mãe dele também se suicidou ela parou de tomar os remédios dela ela não trocou enfim teve diversos problemas ali pelo que eu me lembro rapidamente assim e cara reze pelo teu pai veja um padre pra rezar as missas e bora pra frente tua mãe precisa de ti reze e e ocupe a tua mente com coisas boas né é isso aí Bill se o teu emocional ficar bagunçado me chama legal show Bill qualquer coisa aí eu passo o contato do Mário pra você como essa pergunta foi muito rápida dá pra responder mais uma Mário o Red Baron pergunta pra você se os tradicionalistas estão errados a RCC tá errada a teologia da libertação tá errada quem está certo o modernismo está certo então boa pergunta pra eu responder esse tipo de coisa eu acho engraçado ele separar modernismo de TL e separar modernismo de RCC eles são frutos do modernismo o cara não sabe disso a pergunta já não faz sentido mas eu poderia responder será que eu vou encontrar virtudes entre os tradicionalistas entre algum TL raro entre alguns se sim então não é o movimento que vai estar certo ou errado são as pessoas em si é individual grande merda lógico a mais virtude em um protestante de repente do que em muitos católicos com certeza absoluta bom pessoal chegamos na reta final do debate agora cada um de vocês tem direito a lançar uma pergunta com direita réplica e tréplica de 5 minutos 5 minutos 5 minutos 5 minutos vocês tem direito a uma uma pergunta Mário você gostaria de fazer uma pergunta pra fechar o recortes aí pra travar ele relacionado ao assunto relacionado ao assunto ah bom bem lembrado relacionado ao assunto então aí eu tenho olha só a coluna ele tá ruim então pode ser sobre o assunto é melhor olha só recortes a pergunta que eu vou usar pra fechar foi a mesma que eu usei pra iniciar acho você teria dito então que eu estou totalmente apartado do catolicismo não é parcialmente não é um pouco não é em um assunto não é em dois é totalmente você falou que talvez eu possa estar você me conheceu um pouquinho melhor e eu gostaria que você pudesse sentar o aço aqui pra responder na verdade é uma pergunta dupla tá porque a gente tem bastante tempo pra isso pode usar o meu tempo inclusive se você precisar eu vou parar de perguntar agora transferir meu tempo pra você se for possível se o Hernani pode? beleza eu queria que você comentasse então se você acha mesmo que eu sou totalmente ou parcialmente como você chegou a essa conclusão com base naquela live essa é a pergunta número um e a segunda eu quero que você lasque o pau em mim critique o máximo que você puder no que você achar que está certo porque eu tenho aqui um apostolado eu não sou padre eu não sou bispo eu não pretendo ser mas eu trato de um assunto extremamente delicado que a nível mundial praticamente não tem ninguém tratando eu não sou especial por isso eu estou sozinho eu preciso de mais gente e agora está aparecendo gente que mistura uma coisa com outra fala de parapsicologia que faz uma revisão ali e não tem medo de dizer agora eu tenho muito medo de errar e é por isso que eu tento falar pouco se você for procurar meu canal no youtube meus vídeos é um por ano é dois por ano eu falo muito pouco muito embora eu tenha conteúdo pra falar mais eu não estou desesperado por like etc você vai no meu instagram pra você ver pouquíssima coisa e trato bem a todo mundo que chega se o cara vem e pergunta você falou um negócio é muito absurdo você é muito tosco eu pergunto onde está o absurdo ele vai e fala o absurdo está aqui e eu digo obrigado se eu concordar com ele se ele conseguir defender o ponto eu vou lá e corrijo e já me corrigi várias vezes online em live várias vezes isso não é uma virtude isso é uma obrigação então recapitulando minha primeira pergunta é eu sou pouco católico muito católico eu estou totalmente apartado inclusive você falou que eu estou seguindo os caminhos do padre Quevedo que caiu no ostracismo do catolicismo é outro negócio que eu não entendi simplesmente não entendi mas nem precisa responder e o segundo é lasca o poema e fala tudo o que você acha o que você acha que eu deveria fazer o que você acha que eu deveria parar de fazer Record está claro a minha pergunta sim vou tentar responder ela da melhor forma atenção Record 5 minutos ah é mas o Mar falou que não vai fazer pode transferir então não vai fazer a segunda pergunta então ele já fez duas perguntas numa paulada só lá vai pode ir Record tá bom ele tem o direito a outra réplica vamos lá vamos ver aqui réplica e mas enfim vamos ver o que me parece é que como qualquer um hoje é teu discurso é racional tá imbuído de racionalismo e ao mesmo tempo de liberalismo como assim né vou tentar utilizar tudo que eu falei até agora nisso é em uma live que tu fez com um cara que fez um livro é uma live recente ok me deu a impressão de que tu ficou feliz que por exemplo a igreja ia dizer que ia tirar o termo exorcizar ou alguma coisa assim né coisa do tipo e eu fiquei ali pensando pô cara mas afinal ele é ele acredita ou não acredita sabe e tu falou que o padre quevedo ele não aceita nem a como se diz a hipótese do demônio tentar perfeitamente foi o que tu falou pro o Hernani pelo menos tentar tu acredita que sim seria isso? ainda isso? você não entendeu? você jura mesmo que você não entendeu? eu falei que existe obsessão eu falei que existe possessão e você não entendeu? tá não não calma a resposta é sim ok pode seguir tá tu acredita em sim então tá porque naquela live me deu a impressão tu me deu a impressão de ter ficado feliz com o que o cara falou e fiquei muito tá mas por que? posso responder aqui dentro? sim porque a igreja é soberana o que ela definir pra mim tá definido não importa se é pós-conselho vaticano se é pré e se ela vai tirar o termo exorcizar e você mesmo me disse aliás você quis me dizer no debate por escrito de que o demônio não tá dentro de alguém então a igreja finalmente reconhece claramente que o diabo não tá dentro de alguém então ela não tem que remover alguém de dentro de alguém exorcizar não é endorcizar endorcizar é colocar alguém dentro exorcizar é tirar eu acho que a etimologia é essa como a igreja reformou o ritual do exorcismo milhões de vezes milhões e milhões e milhões e nunca tá bom porque sempre acontece tipo de treta porque o assunto é tretado não sou eu que tô tretado o assunto é tretado ela tá dando um passo à frente porque ela não tá retirando o termo exorcizar por obsessão vai coadunar com o que eu falei anteriormente eu entendo que é mais fácil o que a gente chama de possessão na verdade não ser posse e não estar dentro de alguém e sim ser o demônio obsediando uma pessoa num nível muito, muito, muito forte a ponto que ela fica totalmente confusa e desorientada me faz sentido se isso não puder ser pensado podem me corrigir à vontade e se isso puder eu fico muito feliz se a igreja falar que é isso é isso e acabou eu não vou discutir a menos que você ache que todo mundo tudo que veio depois do Vaticano II já tá expulgado e não é digno de crédito pra mim a igreja continua sendo e sempre será dentro de uma mentira sempre tem que ter um pouco de verdade então eu acho que é tem que ter alguma coisa mas eu gosto muito do Padre Seriani por exemplo ele faz um especial sobre o motopropro de Bento XVI e demonstra como há por exemplo problemas quando o Bento XVI ele fala calma gente eu vou voltar pro assunto é um exemplo de como há uma certa malícia ali pra falar que o rito tridentino é mais um rito e o novo Zordo ele é o rito principal por exemplo então aí há uma malícia porque o ensino que tá sendo deixado e que a gente acabou de falar mal dele ele aponta pra isso pra uma certa um certo relativismo não, se tu quer acreditar na RCC vai na RCC se tu quer ser TL vai ser TL se tu quer ser tradicionalista pode ir só não fala do rito só não fala do rito e se tu acredita em exorcismo beleza tu vai ter uma ala que não acredita uma ala que acredita outra ala que não acredita vai ter lá o rito ah, tu quer usar o rito antigo do exorcismo use tanto faz tanto faz isso não é verdade não a igreja não permite isso não permite? pois é eu vejo completamente o contrário nesses anos todos em que eu comecei a minha caminhada de conversão aos 16 anos hoje eu tenho 41 o que eu vejo um relativismo absurdo é um é um mando e desmando não, mas a RCC tem esse negócio aí né que tem aí é protestante tem diversas heresias tem padres que já levantaram e até a minha pergunta depois vai ser relacionada a isso pra ti você vai responder a minha pergunta? sim desculpa é que eu tô saindo perdão volta eu tô agora eu me embaralhei a minha pergunta era sobre mim mesmo a minha pergunta se você puder respeitar ela melhor sim como eu já disse eu acredito o teu credo ele é imbuído de um de um certo liberalismo e ao mesmo tempo de um é como eu acabei de falar é ai perdão fugiu a palavra desculpa gente eu comecei a tomar B12 só há dois meses tá é acontece injeta que sobe mais rápido ah mas é grana né velho eu não tinha olha pra vocês terem uma ideia eu não tinha grana pro gás tá mas vamos lá rapidão 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 sabe a B12 tá em quanto fala só isso ah hoje eu não sei tem que ver mas é tava baixíssimo se for preciso a gente acerta a injeção ah valeu doi doi lá no tipo aponta aí barra e cortesal tá bom é mas enfim ah é é há um certo relativismo no quando tu fala algumas coisas e tu diz assim agora por exemplo ah a igreja o que ela decidir tá ok mas peraí se o papa tá fazendo x y e z e tá falando umas coisas meio esquisitas e eu já tive papas que foram por exemplo descomungados por simplesmente por levar as pessoas a pensar algo errado pelo que eles falaram é eu me coloco numa posição de pé atrás pelos absurdos que eu tenho visto e eu puxo muito eu não gosto de falar sobre isso cara porque a gente vai cair na questão de sede vacantismo e eu não sou um especialista nisso eu tenho amigos até que são eu não posso até conseguir padre que vem aqui para falar sobre o assunto mas o que me parece sabe o Metsu é que tem um cara imbuído de uma ótima vontade de busca pela verdade mas o teu pensamento ele não tá falta coisas aí há muito racionalismo e há uma certa um certo relativismo é isso que eu vejo 30 segundos é isso basicamente Mário você tem direito a sua réplica quanto tempo deu? oi? deu 6 e 38 ah ótimo Mário você tem direito a sua réplica final essa é a sua última resposta que você vai dar porque não é o contrário é a sua réplica final porque depois o Recorce tem direito a te lançar duas perguntas para te fechar e aí acabou puta eu não tenho nem comentário a fazer na verdade eu teria que fazer algumas perguntas mas ele não vai poder responder então não tem muito o que dizer ele falou quanto tempo eu tenho? 7 minutos se quiser você pode usar para falar com ele aí tem 7 minutos para perguntar diretamente boa boa eu tenho a impressão isso aqui não precisa nem comentar eu posso estar errado tranquilamente é só uma impressão minha de que se eu falasse tudo o que eu falo e eu fosse trad o Recorce ia ficar feliz ele não ia falar o que ele está falando a galera trad a galera trad muitas vezes entende que ser católico é fazer uma militância anti-papa tem que permanecer uma vigilância constante porque enfim é tem muita muito problema pós-conciliar muito, 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 muito não conheço todos mas conheço muitos que eu sei que não existiam antes também reconheço que tem problemas que existiam antes muito pior do que existem hoje em matéria de demonologia essas coisas principalmente muito abuso gente até que morreu em exorcismo isso hoje eu presumo que não aconteça mais obrigado Vaticano finalmente tomaram partido para corrigir isso aí e eu entendo que essas questões que eu reconheço são problemáticas próprias do modernismo infiltrado na igreja que o Quevedo condena muito, muito xinga os caras até umas horas no livro Os Milagres A Ciência Confirma a Fé ele fala dos sílabos ele fala da pachende enfim talvez você ficasse surpreso de ver aquilo não que você vai gostar dele mas você vai ficar surpreso eu entendo que vários problemas não são meus eu entendo que eu devo levar a vida mais virtuosa possível estou muito longe disso mas é o que eu tento fazer quando eu vejo algum problema se eu tenho o potencial ou o poder de consertar eu tenho o dever de fazê-lo e se eu não tenho eu não faço nada e não adianta eu confundir outras pessoas dizendo para elas de outros problemas que elas também não vão resolver eu coloco para elas tudo o que há de bom e tudo o que elas precisam e deixo que Deus faça o resto essa é a minha posição agora você não respondeu a minha pergunta se eu estou totalmente apartado do catolicismo parcial ou só um pouquinho eu queria mesmo saber e já que você falou que há alguns relativismos no meu discurso ou melhor há muito racionalismo você falou que há muito racionalismo é porque você deve conseguir pontuar algumas coisas esquece todas as perguntas que eu te fiz antes fica só com essa há muito racionalismo no meu discurso coloque em tópicos três se você puder deixa eu ver aqui então essa palavra não quer dizer nada diga oi? nada pode seguir bom então primeiro jogar dúvida sobre hoje haver no caso a possessão demoníaca e por exemplo casos como do curadar e alguns outros que sofreram no caso ninguém é obrigado a acreditar em nada disso ninguém segundo a própria igreja pré-conciliar o Bento XIV deixou isso claro se você quiser me colocar uma pecha de racionalismo modernista você coloca mas não através disso aí que essa é a regra que você está inventando bom você pode falar eu não gosto da sua opinião tudo bem não eu não sou uma criança isso eu não sou uma criança não gostei de você não daí não né cara pelo amor de Deus mas daí eu não sou qual que é o segundo ponto onde eu sou racionalista não questão da da obsessão coisa assim e você não respondeu nada que questão possessão obsessão e também a que respeito da do como o os curandeiros eles tem um papel né o e existe realmente o que são chamados aí de de bruxarias você está dizendo que nesse ponto eu sou o contrário ao que a igreja ensina me parece que sim pelo que eu vejo onde que a igreja ensina o que você está falando para eu saber que é certo poder ler e seguir bom eu te passei os os livros dos padres desses padres a respeito de exorcismo não fala bosta nenhuma no livro ele cita um outro padre não entra em discussão não cita nenhum documento canônico desde quando eu como católico escrevo um livro é o documento católico bom aquilo ali também foi teve um imprimatur então um bispo hã? fale não ok vai pode falar bom até onde eu sei imprimatur tá ah desculpa meu latim é uma enfim é inexistente praticamente você tinha que ser trad hum ah desculpa meu amigo eu tenho que trabalhar né alguém tem que colocar comida na casa mas desculpa perdi a pergunta volta a pergunta me fala um documento que afirma que a macumba existe documento da igreja que especulação de teólogo não tem problema você vai não você vai encontrar é íncubo sucubo você vai encontrar o demônio que engravida a gente ah não não se a gente for entrar nesse negócio de eu não entro responde pode responder pode responder o que? o sucubo? documento da igreja que dizem que a magia existe já que eu sou racionalista por dizer que não eu te citei aí documento da igreja livro com imprimato não é documento da igreja cita um ah bom tá desculpa daí realmente eu não tenho ah então você não tem só porque eu discordo de um autor então eu sou racionalista eu não vou discutir você tá afirmando isso? sim me parece que sim ok tá tá respondida a pergunta então eu acho que não tem nada a dizer pelo que eu entendi nada você não tem substância nenhuma pra falar o que você tá falando atenção recortes agora você tem direito a duas perguntas pra fechar o Mário e concretar ele é tem uma pessoa tem uma pessoa que mandou um donate aqui mas não tem não tem pé nem cabeça o Pedro Nogueira falou assim nacionalistas religiosos migital são todos feios se não fossem feios acham que ainda seriam religiosos não é um corpo não possui validação feminina social se apega um escrito pra sentir melhor e menos inútil o meu amigo o recorte é pai de duas crianças e o Mário é polição brabo imagino que chove mulher pra ele não é esse o problema não não é tudo que gira em torno de chota não mas tudo bem tá registrado senhor recortes o senhor tem o senhor tem duas perguntas pra fechar se quiser pode fazer igual ele fez já lança as duas de uma vez e dá 10 minutos pra ele falar de uma vez você que escolhe você tem duas perguntas pra fechar ele tá no caso eu vou continuar na questão da renovação carismática tu falou com o Hernani tu falou a renovação carismática seria não tem nada contra eles só precisaria trocar aquelas músicas imagino que tu esteja levando em consideração apenas como a bateria o violão quer dizer tu toca piano né então a gente sabe quem tem um mínimo conhecimento de música ficar em dois acordes por exemplo sol ré sol ré enfim ou dó sol coisa assim mi lá não aliás lá mi coisa assim que aquilo leva a um estímulo determinado e digamos assim a pessoa ela é levada a um trânsito uma vez inclusive eu conheci uma psicóloga tradicionalista ela falou puxa tu foi da renovação carismática que legal eu gostaria de saber como é que funciona esse negócio da histeria coletiva deles e cara no nosso papo a gente está vendo que a coisa não é bem assim tem muita coisa errada isso fora as heresias molinismo se não me engano dentre outras um protestantismo brabo por que tu afirma então Mário que a renovação carismática tirando as musiquinhas colocando lá um padre Zezinho resolveria porque a gente vê que não é assim e mais uma vez me parece tudo aponta que teu espírito é imbuído de uma certa um certo liberalismo e um certo grau de que eu não sei dosar não sei dizer qual é a dose de relativismo perfeito porque vai contra a fé convenhamos vai contra tá feita a pergunta beleza olha não estou falando de você se fosse eu falaria na cara se for comparar a minha posição perante a RCC uma série de coisas perante a vida a opinião de um trad louco realmente eu vou me tornar o ser mais abjeto mais racionalista mais modernista e liberal possível eu não pretendo parecer com eles em absolutamente nada o que parecer se eu puder parecer com alguma coisa que seja realmente tradicional da igreja isso vai me apetecer o resto não a RCC quando eu falo que está resolvido o problema da RCC com o Ziquinha é a histeria coletiva a doutrina gnóstica e totalmente maluca da qual a RCC ela é muito 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 qual que seria a palavra a palavra seria a palavra seria afogada é uma outra palavra que não me vem aqui agora que eu gostaria de ter usado eu vejo com a minha prática com os carismáticos que eu converso que o nível mental teológico dos carismáticos ficou muito mais está muito mais considerável do que antigamente então eu entendo que é alguma coisa que está melhorando eu acredito que ia acelerar muitíssimo a boa catequese da RCC se tirasse as músicas porque a descatequese que você deve ver deles e que é real ela tem muita base na própria histeria eles provocam a histeria uns nos outros sente um monte de coisa tem visão e elabora a doutrina a partir daí o que vier na cabeça no dia serviu e mistura isso com o catolicismo então fica um negócio meio macaco meio homem então se tirasse a histeria daria pra fazer catequese é isso que eu quero dizer não que a RCC ficaria perfeita se trocasse a música mas eles ficariam mais fáceis de serem catequizados agora que tem curso melhor na internet que tem padre melhor da RCC falando coisas interessantes e não que eu vou falar que ele é perfeito talvez até tenha um padre perfeito não sei não conheço nem no tradicionalismo inclusive mas é basicamente isso aí é basicamente isso aí você tem mais alguma pergunta a fazer? é que daí entra também no que em todo o poder o poder de existir digamos assim que a igreja dá a eles mesmo com todo esse problema que é outro que é outro problema em si que me leva a não a querer assim dizer ó peraí João Paulo II santo desculpa não dá é ah Bento XVI santo desculpa não dá eu sou tudo bem eu sou um merda né canonizada que eu nunca vou ser mas tomara Deus que ao menos pro céu ou vá tomara mas crer assim nesses caras crer num numa série de autoridades que permite o erro de tal forma como é hoje cara fica difícil fica difícil eu prefiro mil vezes o tradicionalismo a a essa salada liberal e relativista que existe hoje né porque nada se faz se vêem os problemas e nada se faz sabe e é por isso que eu que às vezes eu fico muito mas muito tentado a ir pro aqui uma confissão aí pro sede vacantismo porque tem tanta coisa cara tanta coisa absurda assim eu sei do que que tu tá falando a respeito do de certas ações tristes feitas dentro do tradicionalismo por alguns fiéis não pelos padres talvez eu saiba mais do que você provavelmente mas de padres assim pô pelo menos no meu no tempo que eu passei assim sempre foi foi muito tranquilo a maior cagada quem fez fui eu né com mas é depois eu posso falar isso daí pra ti mas é basicamente eu eu me unia a uma mulher sem deixando a religião né sem ali foi a minha cagada e eu fui uma pedra de tropeço pros outros pronto falei eu fui uma pedra de tropeço pros outros mas os padres eles sempre procuraram me dar todo o apoio pra que eu não caísse nisso e quando eu tive algum problema foi com um ou outro fiel e quando foi pra eu voltar eu tive a ação de bons fiéis que vieram ao meu encontro sabe legal então é uma experiência no caso pessoal minha não sei como foi a tua mas é eu passei por isso eu passei por grupo de base eu passei pela RCC fiz parte do do movimento lá do não é movimento mas é do do Reino Cristo dos padres legionários deve conhecer bem a história do padre Marcial Maciel do escândalo que aconteceu lá então cara eu não tenho como como olhar pra alguns lugares e dizer assim putz cara isso aqui é um mal menor não dá sua resposta seria isso a única coisa que eu tenho a dizer acabou? sim bom Hernani ah não é que você tá parado aí não fala nada não é que tá todo mundo na live atento ô Mário sabe o que que tá acontecendo o Hernani viu esses tempos como é que era o nome aquele filme lá com a Sandra Bullock e o e o carinha que fez o Neil como é que era o nome mesmo? eu não vejo filme nenhum é um filme em que eles não carga explosiva fugiu o nome do filme mas no filme o cara ele ele pega um uma imagem estática coloca ali pra ele poder confundir o cara que tá que tá lá com os reféns é o Hernani fica imóvel não tô lembrado não o Hernani ele tá só com a imagem ali mas na verdade ele tá com o microfone no banheiro é isso mesmo posso pedir uma doação pra vocês pro recorte pro Hernani vocês me dão 15 segundos pra eu responder um comentário que eu vi aqui no chat me importa muito se vocês puderem dar olha só saiu da minha tela mas eu captei bem o católico Earth Flat Earth alguma coisa assim ele comentou a respeito do recorte assim ele tentou me refutar dizendo ó se o livro que o recorte tem ali fala que Macumba existe e teve imprimatur significa que ele não tem erro contra a doutrina então pois é todos os livros que eu tenho aqui em casa que dizem que Macumba não existe todos são imprimatur inclusive são de bispo e eles dizem taxativamente feitiço não pode existir isso é heresia se eles estivessem errados estariam errando contra a doutrina então também tem imprimatur o cara nem sabe qual que é o real poder de imprimatur o tanto que o recorte falou do nível mental do nível intelectual dos católicos hoje esse chat em alguns aspectos é o retrato disso aí obrigado posso adicionar uma coisa por favor esse é o nível dos nossos padres aí é que tá fato o que é pior como eu não tenho olha só cara vamos perdão Hernani por favor me dá essa chance tá deixa eu lembrar uma coisa simplesinha aqui o que nosso senhor falou que era para os apóstolos serem como uma luminária colocada no alto de um monte enfim agora fugiu do alqueire uma lanterna no alqueire hoje a gente tá usando essa mesma visão que o nosso senhor nos dá essa mesma analogia com pouquíssima luz quase sem luz assim então a gente fica tateando e pegando os negócios e acha que determinada coisa é catolicismo ah não mas peraí como assim catolicismo ah mas a senhora fulana é católica ah mas ela é católica vai vai receber o passe vai em mesa espírita e depois vai comungar não essa mulher essa pessoa e são N pessoas ela tá comungando ela tá se é que ela tá comungando de verdade se é que padre ali enfim é ela tá cometendo um sacrilégio enorme isso é sacrilégio nós temos uma cambada de católicos que é sacrílego vocês entendem a o absurdo que a gente vive hoje esse é o nível então a gente se suporta uns aos outros e por isso que não até o padre charbel água ah puxa eu tava esquecendo desculpa é o padre charbel que pra quem tu deu da aula o Metsu ele é um sede privacionista não não é uma congregação ele foi meu aluno de hipnose de piano aqui na minha casa ah legal gente boníssima é coitadinho é aceitou é aceitou me dirigir mas depois passou para o padre Rodrigo padre Rodrigo tá me ajudando agora da mesma congregação padre charbel eu me aguento também e perdão voltando então essa situação que a gente tem quando tu acha um padre que parece ser bom tu te agarra você acha que isso é tema pra debate? falando tudo sério você acha que isso que você tá falando é tema pra debate? pode ser se for um padre a falar eu jamais falaria então pro nosso debate não é tema ah bom tá desculpa não é só pra entender sim sim mas é eu falo isso porque esse tipo de coisa aqui né que que falou ah puxa isso daí é nível intelectual coisa assim mas cara esse é o nível que a gente tá de gente tateando e a gente precisa se ajudar uns aos outros a achar a verdade a única coisa que eu tô fazendo aqui é como eu disse por amor à verdade por amor aos meus filhos por amor ao amigo Hernani aí que me ajudou me deu uma grande ajuda tamo junto e por amor ao Metsu também porque eu quis também de forma fraterna procurar corrigir né como eu já disse o que me parece o sim e como eu falei eu não acredito que tu é uma pessoa ruim eu acredito que e eu também cara eu também tenho o liberalismo digamos por assim dizer né no DNA não é assim que as coisas saem então como o próprio São Paulo fala a gente precisa se suportar também falo Paulo que fala isso também eu não me lembro agora se é Éfeso ou Coríntios posso estar enganado enfim seria isso aí Mário a sua última consideração as suas últimas considerações sobre essa fala pra gente fazer o encerramento da live e pediram oração porque o pai do Mateus Tiburcio lá do Sinequanon também morreu tá então pediram pra gente fazer uma oração em live se vocês gostariam a gente poderia rezar um pai nosso e uma ave maria aí porque duas pessoas perderam os pais hoje tá Mário suas você quer fazer um comentário sobre o comentário do recorde ou nós podemos ir direto para as conclusões finais da live conclusões finais da minha parte pois não 10 minutos dá Mário 1 minuto e meio dá correndo não eu não sei beleza eu não sei o quanto esse debate foi esclarecedor para as pessoas se deu para realmente ficar claro e patente o que eu penso a respeito de uma coisa ou de outra e da parte do recorte também houve algumas coisas que eu mesmo me perdi em vários momentos esperava que eu ia conseguir fazer melhor do que eu fiz mas enfim a gente não é perfeito eu acho interessante da parte do recorte e da parte deles e de muitos outros quando vê o mundo todo desorganizado a merda que tá aqui a igreja de certo modo que em vários aspectos tá uma bagunça do cacete a política tá uma merda tudo tá uma bota tudo tá uma merda o mundo que não tá temente começa a haver problema até onde não tem vê onde tem fica injuriada até onde não tem inclusive na tentativa de defender os princípios católicos diz que a outra pessoa não é católica aí na hora de dar uma argumentação é vazio não tem nem medo de dizer isso eu vou parafrasear o Bento XIV que é o meu papa preferido próspero Lambertini que foi nosso papa para psicólogo que falou que santo pode ser doente que santo alucina que santo diz bobagem também também pode dizer bobagem e escreveu uma grande obra chamada de Servoro e é um documento oficial da igreja para a canonização dos santos há séculos já não é pós-vaticano II não a frase do papa Bento XIV é existem católicos que acusam e condenam o catolicismo de outras pessoas não por pecados contra a fé mas por base em suas opiniões tortas apartem-se desses comportamentos eu agradeço a Hernânia pela oportunidade se o Recortes quiser voltar aí um dia estamos juntos e fico muito feliz pelo milhão de pessoas que assistiram aqui ainda vão assistir que Deus abençoe a todos pode fazer a consideração final e vamos rezar pelo pai dos dois rapazes Ô Recortes suas conclusões finais sobre o debate por favor eu vou pedir também para o padre para o amigo aqui incluir o pai do Bill Bill me manda o nome do teu pai ali que eu vou passar para um amigo ele passa para o padre Cardoso colocar nas intenções e também vou pedir para o padre Charbel colocar que Deus conforte a tua família e também conforte a família do Matheus Tiborcio e gostaria de fazer uma conclusão final sobre as reflexões do debate não o que eu poderia dizer em uma frase é para a galera tomar cuidado com o exorcismo que eles falam não são magistério da igreja e a chance de o exorcismo dar uma opinião hoje de ser uma coisa muito mais zoada e apartada da fé católica do que uma coisa real é muito grande é mais fácil de dizer alguma besteira do que alguma coisa que valha eu trato pessoas todos os dias todos os dias oriundas de meio exorcista de meio carismático de meio tradicionalista que lê essas merdas elas estão todas sabugadas elas só entendem o que acontece com elas quando eu explico e a minha explicação talvez ele diria que é racionalista é neurológica não vou dizer que o demônio não existe mas eu nunca peguei uma pessoa possuída e consegui consertar todas as que passaram e tiveram boa vontade só isso aí valeu são chamados traumas religiosos que inclusive a Arielle no chat aí falou Arielle devido a renovação carismática tem que fazer tratamento psicológico por conta da histeria e lavagem cerebral que bom que saí minha mente já estava quase explodindo acho que tudo em exagero faz mal tradicionalismo e RCC demais faz mal sou católico e pronto isso a gente pega muito também de evangélico que começa a ter trauma religioso lá na boca do crime apareceu vários é o programa meu de crimes e é oriundo de universal graça e mundial que começa a achar que o capeta está conversando com eles que o capeta entrou na casa e são chamados traumas religiosos cuidado com isso tá ouvintes o Recortes quer fazer seu comentário aí final sim eu agradeço primeiramente pelo ao Metsu e a ti peço desculpas porque eu sou limitado realmente e o ideal realmente é cara é outro sinal o ideal seria o que? um padre estar aqui conversando e tendo esse papo aí com o Metsu de repente mesmo até o padre Charbel e realmente eu creio sim que o o demônio ele ele tem essas ações de possuição e tudo mais tá no evangelho isso aconteceu nem chegamos a falar sobre o negócio lá de Guedara o Gadara agora fugiu o nome algumas coisas que o pessoal fala sobre a respeito e colocam muitas pessoas colocam tentam colocar em xeque que aquilo ali não foi um exorcismo que não ocorreu coisa e tal mas realmente o demônio age mas existe existe como eu quis dizer ou como eu falei melhor dizendo essas três vias que todo cristão vai passar por elas e a ação demoníaca mais forte realmente ela vai se dar mais na última via que é a dos perfeitos logo não é assim do nada ah o demônio o demônio sumiu com a minha carteira não deixou a carteira sei lá onde o demônio sumiu com a minha chave não tu que deixou a chave sei lá onde e pelo amor de Deus uma coisa que eu acho que eu não falei aqui eu me perco até um amigo me falou aqui pô dá a impressão que tu não queria entrar no assunto mas é meu jeito mesmo eu sou imperfeito espero que Deus não me puna por eu aceitar ter participado disso daqui mas cara pelo amor de Deus aos católicos tomem cuidado com o que vocês falam porque vocês podem causar realmente transtornos mentais terríveis nas pessoas tem esse papo que nem eu conversei com o Metson rapidinho assim tem católico que acredita em nefilim ah não os anjos desceram não cara anjo caraca desculpa anjo tá não vai copular com o ser humano e vai dar um gigante não é a igreja já falou sobre isso em documento também vários padres da igreja acreditavam nisso mas a igreja pegou e falou não não teve isso sim mas tem padre da igreja que que acreditava por exemplo que uma coisa mega racista que o pessoal que tem mais melanina é porque foi amaldiçoado ah vá se catar tche realmente teve padre que afirmou isso ou vá se catar mas não é tem que tomar cuidado com o que fala porque quem deveria falar apostolado mesmo quem faz é padre é o padre que faz apostolado é ele que tem o poder nas mãos pra trazer Cristo e é ele que tem que ter o estudo e tudo mais pra nos dar a palavra pra que porque o primeiro passo é receber a palavra de Deus e fazer com que com que ela entre no coração das pessoas agora simplesmente ficar jogando ah demônio faz isso demônio faz isso tinha nefilim tinha não sei o que cara isso daí é ruim é ruim tomem cuidado seria isso aí bom pessoal eu queria pedir pra gente fechar esse debate que foi maravilhoso foi um show de audiência 420 likes foi um sucesso absoluto quero deixar meu convite pros dois retornarem quando quiserem pra debate pra o que for já proporam um debate também do Mário contra o o pessoal do esboço de sanidade o Preci ele não vai conseguir porque o Preci tá no monastério agora eu não sei quem é só sei que foi muito comentado o Preci agora não vai conseguir mas é muito legal Mário foi um sucesso bom que já divulgamos o curso pra você que quer fazer o curso do Mário tá na descrição aí e pra você que quiser participar da rifa do Recorte também tá aí foi uma experiência muito legal a maioria dos ouvintes captaram as ideias alguns ficaram meio confusos mas tá tudo certo pessoal queria pedir pra gente rezar então em memória do pai do Matheus que faleceu em memória do pai do Bill que lamentavelmente tirou a própria vida a gente rezar aqui fazer uma oração em memória dessas pessoas e de pessoas aí que nós perdemos aí na nossa vida que vá a nossa oração pra elas tudo bem vamos rezar o pai nosso com a Maria pode falar só uma coisa aqui rapidinho gente quando a gente reza pelas pessoas pelas almas no purgatório sabe que todos nós podemos ter uma indulgência todo dia indulgência plenária não mas indulgência pode exige um tempo pra não ficar no purgatório e vocês podem dar isso daí basta procurar um bom material eu recomendo a permanenciapro.org.br que é ligada aos padres da fraternidade sacerdotal salção para o décimo hoje também tem o padre Charbel tem o padre Rodrigo se não me engano ele não faz ainda mas tem o padre Cardoso tem o padre Grosso na Argentina padre Seriani pessoal lá da Rádio Cristiandar e não esqueçam por favor se inscrevam no Solos Domini o Solos Domini agora fugiu tá o link aí na descrição do vídeo show a gente vai começar e me sigam no Instagram isso sigam o Mário também no Instagram e vejam lá o curso dele se agrada a vocês faça tá muito bem mas encontrem informações sobre a indulgência e vocês podem também conseguir essas indulgências para o pai do Tibúrcio dedicar ela ao pai do Bill tá bom perfeito Hernani desculpa posso fazer um jabá de 20 segundos juro que não vai ser mais do que isso deve olha só no meu Instagram nos destaques o Instagram é mario__umetsu tá aqui na descrição vocês vão ter um destaque chamado o fim da ansiedade fim da ansiedade quem tá passando por ansiedade em momentos difíceis assista aqueles stories que estão nos destaques inteiros equivale a uma sessão de terapia e foi pensado pra ser dessa maneira e vai funcionar muito bem nossa que legal muito bom ah e uma outra coisa perdão aproveitar aqui já falamos no grupo do Sociedade Primitiva o André vai a gente queria fazer um negócio vai rolar o André vai rolar o André ele fez ele já ele tá graduado já como terapeuta autorizado e tudo e ele tá fazendo já terapias com alguns ouvintes e ele tá fazendo um preço promocional pra ouvintes terapia pra destravar o cara terapia pra perdoar terapia pra seguir com a vida superar ex então ele ele tá fazendo terapia tá ouvintes os ouvintes que tiverem interesse ele tá fazendo preço promocional para os ouvintes em amizade a mim em respeito a mim tá bom é isso e o o Metsu entra em contato com ele também se vocês quiserem fazer terapia tudo mais e bora né bora lá muito bem melhorar pessoal então vamos rezar em memória dos falecidos em nome do pai do filho do espírito santo amém uma oração nossa aqui de todos que estão assistindo do do recorte do do Mário minha uma oração que vai de acalento essas almas que encontrem paz que sejam acalentadas pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso obrigado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não os deixeis que a intentação mas livrai-nos do mal amém amém cheia de graça cheia de graça convosco bendito sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre jesus santa maria santa maria de Deus rogai por nós agora na hora de nossa morte amém que os nossos entes queridos encontrem paz muito obrigado pela vida muito obrigado pelo presente que está vivo muito obrigado deus nosso senhor jesus cristo nos ilumina nos proteja espírito santo ilumina nossos pensamentos muito obrigado deus por essa esse debate maravilhoso muito obrigado vocês tamo junto mario recortes uma boa noite muito obrigado por tudo isso aí tamo junto valeu bom diretoria dito isto dito isto diretoria é o seguinte agora é o fio da navalha diretoria peraí agora eu preciso decidir aqui o que o que fazer o xoxon chegou a sugerir da gente jogar outlast mas eu acho que está muito tarde se jogar outlast não vai dar para ver filme eu estou devendo filme para algum ouvinte aqui rooks cowboy não 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 pessoal ou é filme ou vai ser outlast eu estou devendo filme para alguém aqui tamo junto viu muita força para você meu irmão eu estou eu estou devendo filme para alguém daqui já assistimos o vanilla sky foi o o filme 007 que foi no lugar estou devendo filme para alguém daqui quando sai the shadow the shadow está para ser assistido foi você que mandou roger roger foi você que mandou o filme the shadow é um bom filme ô roger você se garante no the shadow imagina wl um abraço para você sim deve filme para mim só que o primeiro a galinha que gritou primeiro foi o roger the shadow o filme vamos ver deixa eu ver aqui baseado em um personagem de rádio vigilante misterioso com poderes sobrenaturais deve combater descendente de gengis khan parece ser um filme de suspenso com alec baldwin aquele que deu o tiro na mulher eu sinto o shadow no meu este filme este filme é bom ok ok então vamos deixar o outlast para amanhã que eu abro a live mais cedo e nós mete outlast brabo e vamos assistir the shadow hoje roger vamos embora de the shadow hoje filho é eu não sei se é terror parece ser suspenso é o que parece oh que bacana resistência bacana não eu passo um bosta berg não tem problema não eu passo um bosta berg sem problema ó então amanhã nós jogamos outlast amanhã eu abro a live mais cedo e jogamos outlast hoje eu e vocês assistimos o filme the shadow fechou e eu assisto um bosta berg ok beleza temos um acordo aqui ouvintes beleza temos um acordo ouvintes putz tinha que ter cassino cassino essa semana mas não deu gab não foi de ruindade foi falta de tempo semana que vem nós jogamos nós metemos o cassininho viu que o Renan está usando festa em ml num donate dele caraca estamos famosos então beleza ouvintes então ok beleza amanhã tem outlast hoje tem filme the shadow dobradinho redondinho nice teteia beleza e eu assisto um iceberg pode ser um iceberg de terror pode ser um iceberg de terror não tem problema tá bom tudo bem bonito o future pill não dá pra ganhar todas né já ganhou uma não dá pra ganhar todas né não future pill a gente está te escutando eu assisto um iceberg iceberg de terror pronto dá pra entrar num acordo não eu ainda não recorde porque você falou na época que era pra esperar tá salvo você não perdeu nada pode ficar tranquilo não tigrinho não tigrinho não lá merda tigrinho não então beleza então é o seguinte vocês esperam eu dar uma volta com o Costello e pegar uma coisa pra eu comer agora são 23 e 21 podemos Roger XP e ouvintes podemos marcar podemos marcar meia noite lá na Twitch você tem um encontro marcado comigo na Twitch como que a gente faz é possível eu com vocês marcarmos um encontro na Twitch então meia noite você vai abrir a Twitch agora e vai deixar aí aberta Roger XP e ouvintes atenção ouvintes você vai abrir a Twitch agora aí ó vai abrir deixa aí aberta eu vou sair agora com o Costello pra dar uma volta pra ele fazer o cocôzinho dele vou pegar alguma coisa pra eu comer ah não pronto Astrogenildo pode ser ouvintes melhor ainda abrem lá eu vou deixar a live tocando lá passando música passando coisa pra vocês se divertirem lá e quando eu chegar a gente vai pra live true beleza? vocês não vão perder nada essa aqui é a live da vitória vocês nunca perdem nada aqui eu vou ter que começar a cobrar por essa live vocês não perdem vocês só ganham vocês não vão perder nada vocês vão lá agora e vai ficar tocando alguma programação lá agora é eu vou deixar passando aquelas vídeo cacetada e deixando alguma coisa de fundo lá pronto não existe derrota só vitória pronto aí ó live da vitória então você vai pra lá agora então vai vambora o link está aqui eu estou indo lá um abraço fiquem com Deus tamo junto sociedade primitiva não para